Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde a cada uma de vocês. Bem-vindos à sessão da tarde. E nessa sessão a gente vai ouvir, de manhã a gente ouviu mais ou menos os relatórios das colaborações que são apoiadas pela Renafai. Agora à tarde nós vamos ouvir as apresentações das colaborações que pleiteiam o reconhecimento ou o apoio da Renafai. A gente pede para que vocês deixem claro, porque como o Leandro falou, talvez alguns de vocês não estivessem ainda aqui, é um pouco, está um pouco heterogênea a maneira de apresentar essas, de fazer essas apresentações. Então, por favor, deixem claro na apresentação o que vocês pleiteiam. A ideia inicial seria que se fossem apresentadas aquelas que no futuro terão intenção de ter o apoio da Renafai e as que já são conhecidas, digamos, para que, se fosse o caso, pleiteassem o apoio da Renafai. Então, por favor, a gente pede para vocês deixarem bem claro isso. E como a gente está numa sessão de reconhecimento, eu só, embora tenha sido falado muito rapidamente essa manhã, eu acho que seria bom lembrar e reconhecer o esforço que é colocado na Renafai, mas principalmente nesse acordo com o CERN, pelo Scheller. Eu acho que a gente, eu pessoalmente gostaria de, proximamente, ao menos, demonstrar o meu agradecimento pelo empenho dele. Eu acredito que é notório para todo mundo que, se não fosse, para o empenho pessoal que ele colocou. Mesmo estando doente nesses últimos meses, esse acordo provavelmente não teria finalmente sido aprovado. Uma pena que ele se foi tão precoce e inesperadamente e não pôde comemorar, não pôde estar aqui hoje para celebrar essa vitória do empenho pessoal dele. Mas é isso, então eu gostaria de pedir ao Pietro Timenti que fizesse a sua apresentação, por favor, a respeito da colaboração do Júnior. Pietro, como antes, você tem, como na sessão da manhã, são 25 minutos. Eu aviso você depois de 20, ou seja, 5 minutos antes, para a gente deixar 5 minutos de pergunta, tá bom? Obrigada. Pode começar, Pietro. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Então, para começar, eu também gostaria de lembrar também o Schellard, porque ele já estava acompanhando nossas atividades em Juno, no ano passado, como coordenador da Renafari. Inclusive, ele já tinha participado também de um encontro das funding agencies do Juno, né? Então, ele estava acompanhando todo esse processo bem de perto. E também, para esclarecer a pergunta inicial, então, a gente pede o apoio, porque a partir deste ano, a gente tem que pagar os common funds, tá? Então, esse é o nosso problema atualmente. Ok. Então, vamos no outline da apresentação. Em primeiro lugar, a gente já apresentou Juno nos encontros de Renafari várias vezes, tá? Então, talvez vou repetir algumas coisas, mas como esta primeira vez que fazemos um pedido formal, tá? E acho oportuno fazer uma introdução geral, tá? O experimento Juno, tá? E também, depois, vou falar das atividades mais intensas dos últimos seis meses. São atividades que estão caminhando faz alguns anos já, tá? Mas os resultados estão saindo nesses dias, tá? No final, alguns comentários finais. Muito bem. Então, sobre a colaboração, temos 77 instituições e 660 colaboradores atualizados a dezembro do ano passado. No Brasil, temos 2 instituições e 2 colaboradores também, tá? Temos Hiroshi Nunokawa, que é da PUC de Rio de Janeiro, tá? Que faz parte oficialmente da colaboração, embora ele trabalhe num grupo de pessoas da PUC, muito bem estruturado, né? Com outros professores colaboradores. Depois, eu que trabalho na UEP, tá? Um grupo menor, mas também aqui temos outros professores que estão interessados no projeto, estudantes que estão sob minha orientação. Então, acho que esta é a apresentação do grupo do Brasil. Muito bem. Então, vamos falar de introdução ao Juno. Então, a ideia de Juno fundamental é a construção de um detector de cintilador líquido, de grande escala, com uma resolução em energia e uma massa, digamos, muito competitiva com qualquer outro experimento. Por exemplo, aqui estão fazendo a comparação entre experimentos que já funcionaram, que até já estão concluídos, né? Tipo, o Double Show da Iabeia e Rino, que tem uma massa por volta de 20 toneladas, com uma resolução em energia de 8% por depósitos de energia de um mês, tá? Ou podemos considerar, por exemplo, o experimento Borexino, outro componente de Solares, mais uma massa de 0,3 quilotoneladas, com uma resolução em energia de 5%, e Camland, que tem uma massa de 1,1 quilotonelada com uma resolução em energia de 6%. Então, vocês estão vendo que Juno, com uma massa de 20 quilotoneladas e uma resolução em energia de 3%, realmente não é o detector que vai ter a melhor resolução do mundo, mas é muito próximo a ter a melhor resolução do mundo por esse tipo de experimentos. Ok, então, dada essas condições, essas condições que são ditadas pela física, que significa a medida de neutrinos de usinas nucleares a uma baseline de 53 quilômetros, aí vem o design do detector. Bom, falando dos objetivos científicos, então, em primeiro lugar, temos os neutrinos, anti-neutrinos do eletron de usinas nucleares, tá? É uma baseline de 53 quilômetros, a gente espera por volta de 60 eventos por dia. Aí teríamos a possibilidade de medir neutrinos solares, tá? Para medir os neutrinos solares, na verdade, é preciso reduzir o background do ventilador líquido, é um desafio, mas poderia ser possível. Aí temos outra questão importante, que são os neutrinos de supernova, imaginando uma supernova galáctica a uma distância padrão de 10 quilopárceps, a gente espera 10 a 4 interações em 10 segundos. Então, isso também comporta requirements muito restritos em termos de eletrônica de leitura do detector, né? Finalmente, temos neutrinos atmosféricos, tá? E neutrinos terrestres, na qual também se podem fazer medidas muito interessantes. Ok, então aqui temos os princípios de design do detector, tá? Temos, então, em primeiro lugar, um cintilador puro, não misturado com outras, como, por exemplo, com um gadolinho, como se faz nos experimentos mais tradicionais de neutrinos e de usinas nucleares, tá? Dado o tamanho do detector necessário que tenha uma transparência muito alta, maior de 20 metros, isto também é um desafio, é uma eficiência em emissão de fótons muito alta, desde 4 fótons por metro, tá? Uma outra questão de pôr em destaque é que estamos planejando o equipamento de duas tipos de fotomultiplicadoras, fotomultiplicadoras de 20 polegadas, tá? Por volta de 18 mil, que são essas aqui, intervaladas com fotomultiplicadoras pequenas, de 3 polegadas, e a ideia é que as duas fotomultiplicadoras trabalham em um range dinâmico diferente. É importante destacar que, como grupo brasileiro, estamos principalmente envolvidos com as pessoas que estão como subdetector de fotomultiplicadoras pequenas, tá? Então, embora não estamos participando da construção e da instalação dessas fotomultiplicadoras pequenas, em primeiro lugar, no Chile, tem pessoas que estão trabalhando fortemente nisso. Então, do ponto de vista da estratégia sul-americana, é muito importante fortalecer esta colaboração, tá? E também com outras instituições, principalmente não chinesas, então, principalmente americanas e europeias, que estão envolvidas nesse subsistema. Então, tá. Então, vamos falar da construção civil. A construção civil, essencialmente, a parte de base da escavação é terminada, tá? Temos um laboratório subterrâneo a 700 metros abaixo de uma montanha, tá? Isso para reduzir os ruídos de fundo de raios cósmicos. Esta aqui é uma fotografia do site onde está sendo construído o laboratório subterrâneo. Ok, então, vamos falar... Outra coisa importante é que, mais recentemente, tivemos a visão de um... digamos, subprojeto, tá? Que é Juno-Tai-Shan, que é... Taishan é Taishan Antinutrino Observatory. Essencialmente, a ideia é de pôr um detector a 30 metros da usina nuclear de Taishan, a 30 metros de um dos... dos reactors, tá? De 4,6 gigawatt térmica, tá? Trata-se de uma tonelada de gadolinho com... de cinturador líquido dopado com gadolinho. Então, um design mais tradicional. A diferença aqui, essencialmente, o readout vai ser inteiramente com fotomultiplicadoras de silício, né? Então, tendo uma... uma cobertura da superfície por fotomultiplicadoras de silício muito alta, tá? E isso realmente deveria atingir a melhor resolução de energia atualmente para esse tipo de detectores, tá? Por que fazer isso? Esse aqui não é, digamos assim, tradicionalmente um near detector para esse tipo de experimento, né? Porque o tamanho, a tecnologia, é tudo diferente. Mas, com essa resolução de energia, a gente poderia... não poderia, a gente vai dirigir o espectro dos neutrinos das usinas nucleares com uma resolução excelente, tá? Sem precedentes, tá? Isso permite vários estudos de física relacionados, por exemplo, à compreensão de como da evolução do 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 espectro dos antineutrinos do elétron ou fazer buscas, por exemplo, por neutrinos estéreos e usar também essas medidas como benchmark para Juno e outros projetos. Ok? Então, isso é muito importante. Aí, o princípio da física de oscilação com Juno, tá? Essencialmente, aqui temos à direita o espectro em cinza, o espectro esperado na ausência de oscilações, tá? E depois temos em vermelho considerando a oscilação de neutrinos como hierarquia ou ordenamento das massas invertida e em azul como ordenamento das massas normal, tá? Então, a ideia é distinguir os dois, por isso é necessária a resolução de energia extraordinária como a gente discutiu anteriormente, tá? Então, temos dois produtos de física muito importantes com uma medida como esta. A primeira é a medida do ordenamento das massas dos neutrinos, queremos saber se é mais leve o neutrino 1 ou se é mais leve o neutrino 3 e isso pode ser alcançado com 3 sigma considerando unicamente Juno depois de 6 anos de aquisição de dados. A gente fez um trabalho recentemente, vou falar disso depois, também sobre a possibilidade de explorar a complementaridade entre os dados de Juno e dados de outros experimentos. Outra coisa muito importante são as medidas de precisão, a gente espera de conseguir medir com a precisão de 1% melhor esses parâmetros após essencialmente o mesmo prazo. Então, em 6 anos de aquisição de dados ter resultados muito importantes. Então, vamos falar um pouquinho principalmente desse segundo objetivo de física na qual a gente investiu mais esforços. A gente quer dizer aqui no Brasil, participamos muito ativamente dos estudos da resolução desses 3 parâmetros. Então, a ideia essencialmente é a seguinte, essa aqui é a fórmula de oscilação dos neutrinos. Aqui estamos considerando uma fórmula anováquua, mas essencialmente considerando o efeito de matéria, a diferença é pequena e a única coisa que muda é que aqui precisamos usar os parâmetros efetivos. Então, a fórmula, digamos, do ponto de vista de cálculo é mais complicada, mas a forma pode ser escrita da mesma forma. Então, a gente tem duas usinas nucleares, cada uma com várias cores. A posição respeito às duas é parecida, 52,5 quilômetros aproximadamente, a gente costuma dizer 53 quilômetros. Aqui temos para cada reator, para cada cor, a potência média, a baseline, o número de decaimentos, o número de interações por dia e o fluxo relativo. Enfim, isso aqui então esclarece as configurações geométricas, digamos, do experimento. Ok, então, aqui a gente investiu bastante esforço em tentar entender o espectro esperado. Então, aqui à direita temos, essencialmente são dois gráficos aparecidos. Aqui o que tem diferença estamos incluindo também os ruídos esperados, incluindo talvez os geonutrinos que depende do que você pode considerar como sinal ou como ruído, depende do que você está interessando. E depois temos os outros ruídos importantes, que são os accidentals, enfim, coincidências aleatórias, e depois temos os fast neutrons, que estão esses aqui roxas, aí temos os alfa e temos os litio-9 ou hélio-8 que são cosmogênicos, que são esses em verde. Então, à esquerda a gente está considerando também o efeito da eletrônica, considerando várias situações de, considerando essencialmente a non-linearidade e a resolução em energia. Então, aqui temos o espectro com tudo incluído, o espectro realmente esperado pelo experimento. Ok, então, uma vez que a gente tem esse espectro esperado, a gente pode fazer estudos de sensibilidade, então, essencialmente a ideia é assumir um tipo de, alguns dados de referência, o que a gente no jargão chama de Asimov, dados de Asimov, é tentar fazer um fit desses dados para ver qual é a resolução que a gente poderia atingir. Então, aqui temos os resultados em função do parâmetro delta m² 3,1, 100 quadrado teta 1,2, delta m² 2,1 e 100 quadrado teta 1,3. Vocês estão vendo, aqui temos essa curva em cinza, essencialmente é a resolução atual, pelo menos respeito a alguns meses atrás, não sei se tem algum resultado dos últimos meses. E aqui vocês estão vendo, essencialmente, de uma melhora em tudo, com a exclusão de 100 quadrado teta 1,3, nos quais as medidas de diabetes, essencialmente, vão dominar a medida para o futuro ainda. Então, aqui temos a comparação entre o que pode ser feito com junho depois de seis anos, e a comparação com o PDG 2020. Aqui temos uma projeção sobre o andamento das resoluções em função do tempo de aquisição de dados. Vocês estão vendo que depois de uma década essencialmente de registratura, é mais interessante continuar a aquisição de dados com esta configuração. Embora Juno tenha um prazo temporal mais cumprido de dez anos, porque a ideia é tentar reconstruir alguma coisa que possa medir, por exemplo, a explosão de uma supernova. Então, a construção do laboratório vai continuar a funcionar por várias décadas. Ok, então, aqui temos a decomposição dos erros, por exemplo, em delta m²2.1, distinguendo o erro estatístico, que é, digamos, a base. Depois, temos a contribuição de cada erro sistemático. Por exemplo, aqui temos o erro sistemático devido à resolução de energia, considerando o input do espectro de tau, como já falamos. Aí temos a contribuição, por exemplo, aqui dos neutrinos fora do equilíbrio do reator. Aí temos o erro devido ao background. E, finalmente, aqui temos a soma de todos os erros, tá? Então, dando a resolução final. Ok, falando desse error budget, a gente ainda tem a situação do error budget para a diferença de quadrado das massas 3,1, tá? O seno quadrado de teta 1,2. Desta forma, a gente pode considerar, pode observar como diferentes fontes de erros afetam diferentes parâmetros que entram no FIT. Ok, então, digamos assim, esta aqui é uma panorâmica do que a gente está fazendo em primeiro de junho e depois do que a gente está fazendo. Em destaque, vamos por publicações recentes da colaboração. Esta aqui é uma colaboração que, desculpe, esta aqui é uma publicação que foi submetida recentemente para o Chinese Physics Sea, que, essencialmente, descreve em detalhe os resultados que acabei de mostrar. O título, então, Supercent Precision Measurement on Transylation Parameters with Junho. Então, nesta produção bibliográfica, a gente teve uma contribuição importante, deu uma contribuição importante. Outros, digamos, estas aqui são outras publicações da colaboração como um todo, em geral. Aí, temos que destacar também outras publicações de artigos que são relacionados com Junho, mas não são da colaboração. Então, em particular, temos duas. Temos uma que acabou de ser publicada, talvez duas semanas atrás, no Scientific Report. O título é Synergy and Spokes for Early Resolution of the Neutrino Mass Ordering, na qual, como disse o título, investigamos as sinergias entre Junho e outros experimentos que têm sensibilidade para a determinação do ordenamento das massas dos neutrinos, tentando descrever qual será uma prospetiva da situação das medidas daqui a alguns anos. Isso é muito importante para, eventualmente, outros projetos que queiram planejar medidas nessa direção. Outra publicação importante, aqui publicamos eu e Hiroshi juntos com outros colegas da França, da Europa, principalmente, e dos Estados Unidos. Essa aqui é uma publicação principalmente de Hiroshi com outros colegas da PUC. Prove Nutrino in the Case Scenarios by using the Earth Matter Effect, um supernome de neutrinos. Outra publicação interessante relacionada com Junho do Hiroshi é Why Matter Effects Matter for Junho. Então, isso, essencialmente, está mostrando que, sim, temos a colaboração que, com certeza, é muito importante para a gente... E é true. Desculpe. Cinco minutos, tá? Sim, estou terminando mesmo. Então, obrigado. Então, temos esse balanço entre publicações na colaboração e publicações em grupos menores de assuntos relacionados à publicação, à colaboração. Ok, então, vamos falar das considerações finais. Então, a construção de Junho é muito bem encaminhada, a aposição de dados é esperada para 2023. A importância de Junho para as instituições da América Latina foi discutida já no encontro para as instituições latino-american para a infraestrutura e infraestrutura para a energia cosmologia e astropartica e fisica. aqui temos o nosso pedido que em 2022 a gente digamos tem que pagar como maintenance and operation cost 8,81 quilo sobre isso eu gostaria de dizer de novo enfatizar o fato que Schellert estava acompanhando a discussão sobre esta questão ele inclusive chegou a participar das reuniões das agências de fomento aí depois agora estamos meio como se disse uma fase meio enfim temos que nos reorganizar um pouquinho sobre isso aí também uma questão importante que Junho foi apresentado nos encontros da Renafá em vários encontros anteriormente foi apresentado o ano passado em 2017 e 2018 se não me engano mas tenho as apresentações aqui caso for necessário discutir outras questões finalmente a participação em Junho foi avaliada como se diz parcialmente financiada pelo CNPq no último edital universal então é isso obrigado muito obrigada Pietro cumpriu o prazo não só o tempo mas já terminou até um pouquinho antes dá-nos mais tempo para perguntas por favor vejo por ordem aqui o Leandro depois o Marcelo por favor Leandro Oi Petro obrigado eu vou fazer uma série de perguntas aqui espero que não demore muito mas que eu acho que elas são relevantes para todos para todo mundo que está pedindo ser apoiado pelo Renafá eu acho que é necessário deixar tudo isso claro e mostrar esses pontos todos acho que a relevância dos experimentos um experimento que é aprovado da comunidade eu acho que a relevância dele está mais ou menos clara a gente não precisa discutir essa relevância agora algum tempo atrás a gente tinha vários experimentos de neutrinos eu ouvi a Renafá e atuou no sentido de haver uma convergência de uma atuação mais unificada para permitir um maior impacto e uma maior visibilidade dos grupos brasileiros então nesse sentido eu queria a primeira pergunta era qual a por que o Juno a gente existem várias propostas de neutrinos essencialmente a gente tem o Cone que já está funcionando tem o Dune tem o Juno e então eu acho que você podia falar algumas palavras sobre a necessidade por que atuar no Juno porque nessa forma de atuação em que não existe uma participação grande de instrumentação sim então em primeiro lugar por que Juno então eu acho que temos que ver a questão de um ponto de vista histórico com certeza eu entendo e provo com certeza a necessidade de formar grupos com uma massa crítica relevante por outro lado a gente o Brasil contribuiu em física de neutrinos especificamente neutrinos de usinas nucleares desde 2000 pouco 2004 talvez em primeiro lugar no experimento Double Show depois a gente contribuiu também na construção de um laboratório de neutrinos no Brasil na usina de Angra 2 então digamos estamos falando de neutrinos de usinas nucleares que tem sua expertise de um racismo que é diferente dos neutrinos de feixes por exemplo os ruídos são diferentes os aerossistomáticos são diferentes tudo isso aprender tudo isso demora então a questão é da minha entrevista por que Juno por dar continuidade a uma experiência que eu acho que foi muito bem proveituosa para o Brasil em termos de colaborações internacionais e também em termos de construção de algo aqui no Brasil que também é muito importante então digamos assim se eu fiz isso por 10 anos tenho competência nisso mudar para um experimento de 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 feixe como no caso do Dune por exemplo sim pode ser feito mas me parece digamos importante de alguma forma consolidar a capacidade de capitalizar a experiência que a gente teve principalmente repito respeito ao fato que os neutrinos de usina nucleares tem seus detalhes que precisam ser entendidos muito com cuidado e se a gente quiser fazer outras experiências aqui no Brasil por exemplo em Angra em Angra em Angra em Angra 2 tipo CONI ou tipo outras questões eu acho importante participar do experimento que tem digamos a liberança reconhecida internacionalmente no assunto que é de uma aí entendeu a gente sim pode mudar diária está clara a resposta para mim está clara uma outra pergunta é o seguinte você falou como um fund mas provavelmente também precisa de viagens para fazer plantão tomada de dados isso também seria solicitado não 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 estamos solicitando assim no momento não é previsto enfim assim neste momento ir para a China é um pouquinho difícil porque eles estão sendo muito rígidos com a questão do coronavírus e digamos o monitoramento da tomada de dados será feita também de forma remota enfim no momento não estamos não temos previsões de necessidades de viagem para a China se estivermos a gente desorganiza de outra forma neste momento acho que a questão que é realmente importante são estes como fund é isso obrigado para mim Sandra acho que ótimo ok obrigada Leandro Marcelo tem uma pergunta também Marcelo vou tentar ser rápido é um pouco mais prática minha pergunta Pedro esse valor ele é calculado por como no LHC por doutor participante ou é uma taxa fixa por país e aí eu queria que você emendasse comentasse um pouquinho dessas outras pessoas que você mencionou eu que entendi só você e o Hélio que são membros oficiais digamos e você cita outros nomes qual é a perspectiva para essas pessoas o que se planeja olha a perspectiva então em primeiro lugar sobre a questão desses como um fãs sim é essencialmente a porcentagem que eu acho que é 0.2% no nosso caso do calculado em termos de pesquisadores doutores então 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 é isso então isso é ligado também a outra questão que é a possibilidade de inserir outras do inserimento no projeto de outras pessoas digamos adicionar pesquisadores doutores aumentaria as comuns tantas né então na hora que tiver realmente um interesse forte por parte de alguns nossos colegas acho que poderia ser feito mas começamos assim tá então digamos outra questão também é que então por exemplo aqui né o Ismaili né que é professor Napucci também é fisico teórico digamos se eu não sei se ele tem muito interesse neste momento de entrar em Juno também tem questões de política científica que tem que ser avaliadas com cuidado tá então são pessoas com qual a gente tem uma colaboração forte com qual a gente publica outros artigos que não são de colaboração tá por exemplo nesses artigos aqui tá teve colaboração importante de de outros colegas aqui do Brasil no momento eu não recomendaria a entrada deles em Juno tá o que não significa que a gente não continua trabalhando juntos mas o nome oficialmente em Juno acho no momento não é particularmente aconselhado por várias razões aqui ótimo obrigado Obrigada Marcelo imagino que só por um esclarecimento imagino que como no LHC estudantes de doutoramento não pagam certo trabalham com pagam com serviço de uma certa forma certo isso ok muito obrigado então a partir da questão das publicações que estudantes de doutoramento para publicar tem que contribuir de forma relevante para o artigo com serviço ok deve ser como no LHC muito obrigada então Pietro a gente precisa andar porque já estamos nos atrasando um pouquinho muito obrigada viu obrigado então agora nós vamos ouvir a Irina Nasteva sobre as experiências de interação de neutrino coerente de neutrino núcleo na busca de física além do modelo padrão dos detectores CCD na usina de Angra 2 Irina por favor você tem a palavra obrigada boa tarde Sandra boa tarde a todos obrigada estão me ouvindo bem sim eu vou apresentar o experimento CONI Coherent Neutrino Nucleus Interaction Experiment em nome do grupo brasileiro da colaboração é um experimento para física de neutrinos buscando por física além do modelo padrão usando detectores CCDs na usina de Angra 2 resumindo em poucas palavras a mensagem o CONI é um experimento internacional de física de neutrinos de reator que está operando adjacente ao reator de Angra 2 o nosso grupo brasileiro representa um terço da colaboração e tem grandes contribuições que eu vou entrar em todos os detalhes e para ser bem claro estamos pleiteando o apoio da Renafai ao grupo brasileiro do CONI nós também já apresentamos em praticamente todos os workshops da Renafai então o plano da apresentação eu vou dar a motivação física a física do experimento elástico neutrino núcleo e as buscas além do modelo padrão vou descrever o experimento e o detector CONI dar os principais resultados até agora descrever entrar em mais detalhes sobre o grupo brasileiro e as nossas contribuições e ir para as perspectivas e os planos para o futuro desculpa esqueci de ir para a tela cheia ok então o processo de estudo é o espalhamento elástico neutrino núcleo sempre usando essa sigla SEVENS ou SENS esse é um processo em que o neutrino se espalha no núcleo como um todo de maneira coerente ele foi previsto no modelo padrão logo após a descoberta da interação de corrente neutra em 1974 porém levou mais de 40 anos para ser descoberto e foi descoberto pelo experimento COHERENT em 2017 com neutrinos pulsados de energia 20 MEV primeiro usando um detector de iodeto de césio e depois mais tarde um detector de argônio líquido nesse processo o núcleo adquire um pequeno recuo nuclear que pode criar ionização no detector e pode ser medido e esse é o objetivo dos experimentos de espalhamento coerente aqui está dada a seção de choque do processo onde o fator de forma nuclear F pode ser considerado praticamente igual a 1 para baixas energias e baixas energias dos neutrinos significa menor do que 50 MEV então para essas baixas energias o processo de espalhamento coerente é o processo dominante o processo de maior probabilidade muito maior do que o decaimento beta inverso por exemplo e essa seção de choque depende do número de neutrons ao quadrado então aqui está dada ela para o silício que é o nosso alvo e no nosso caso estamos estudando neutrinos de reator com energias da ordem de 1 MEV e isso permite explorar nova física a essas baixas energias dos neutrinos isso é possível porque as taxas de espalhamento coerente no modelo padrão são calculadas com grande precisão então qualquer discrepância qualquer aumento podia ser devido a contribuições de novas interações dos neutrinos então tem vários modelos alguns deles estão citados aqui que predizem esse tipo de aumento por exemplo interações não padrão de neutrinos que são mediados por algum novo tipo de mediador como dark photons o caso de neutrinos estériis leves ou neutrinos com momento magnético ou com milicarga todo esse tipo de física pode ser acessível através do processo o processo do espalhamento coerente também é importante dentro do modelo padrão porque ele faz o background irredutível para as buscas diretas de matéria escura e também é importante para os processos de transporte de energia dentro de supernovas então para modelos de supernovas outra possibilidade que foi sugerida recentemente é fazer uma medida do ângulo fraco e finalmente uma aplicação prática do processo uma vez estabelecida a detecção seria a possibilidade de criar detectores compactos para o monitoramento de reatores de maneira não invasiva e Cony foi citado nesse sentido por pesquisadores dessa área então o principal objetivo do experimento Cony é detectar o experimento elástico coerente dos antineutrinos de reator em núcleos de silício e também colocar limites em modelos além do modelo padrão como os citados então no caso o neutrino se espalha no núcleo de silício o núcleo sofre um pequeno recuo que cria uma pequena ionização que é detectada no detector pixelizado então o alvo e o detector da interação são ambos os CCDs de silício os desafios experimentais no caso vem do fato de que o neutrino tem baixa energia da ordem de 1 MeV isso significa que as energias de recuo são mais baixas são da ordem de KeV e para piorar a ionização criada é só uma fração dessa energia de recuo isso é chamado de quenting factor então os sinais de ionização são abaixo de kV no período até 2021 nós operamos com oito CCDs científicos de 4.000 por 4.000 pixels são CCDs de alta resistividade e grande espessura são os CCDs mais espessos do mundo 675 microns o que dá uma relativamente alta massa os detectores foram criados no Berkeley Lab junto com Fermilab e são também usados pelos experimentos DACE e DAMIC e com esses CCDs nós alcançamos um limiar de detecção muito baixo da ordem de 40 eletronvolts e muito baixo ruído para poder buscar por esse processo o experimento está instalado ao lado do reator ANGRA2 no caso ao lado dessa estrutura amarelo aqui e como bem sabemos reatores são fontes potentes de antineutrinos como mostrado aqui no mapa poucos reatores existem no hemisfério sul e ANGRA1 e ANGRA2 tem essa contribuição aqui o experimento está localizado no laboratório neutrinos que é esse laboratório aqui que é um laboratório compartilhado com o projeto neutrinos ANGRA nosso parceiro ele fica a 30 metros do núcleo do reator e isso dá um fluxo de antineutrinos quase de quase 10 a 13 antineutrinos por segundo por centímetro quadrado na posição do detector o detector está mostrado aqui de maneira quando foi semi-aberto ele foi instalado primeiramente em 2014 com CCDs de qualidade um pouco inferior só como teste de conceito depois fez um upgrade em 2016 com CCDs científicos funcionou até 2021 dessa maneira e agora estamos com outro upgrade em curso com CCDs que eu vou mostrar mais em frente então os CCDs são inseridos horizontalmente nessa caixa de cobre que fica dentro do recipiente a vácuo aqui existe eletrônica para tirar os sinais do vácuo eletrônica de leitura que não está mostrada sistema de vácuo e de resfriamento e dá para ver bem a blindagem passiva são três camadas duas camadas de polietileno para nêutrons e uma camada de chumbo para fótons uma imagem típica de um CCD tem esse formato depois de uma exposição de uma a três horas então as diferentes partículas interações são são distinguidas pelas pelas geometrias dos traços dentro do CCD a calibração de energia é feita em situ usando raio-x de fluorescência do cobre da caixa de cobre e uma calibração é feita também da profundidade da interação dentro do CCD para reconstruir a terceira coordenada usando muons que são traços retos e quando a interação vem de maior profundidade a carga se difunde com maior difusão então é feita uma curva de calibração permitindo reconstruir a profundidade da interação nós tomamos dados de forma contínua e remotamente e monitoramos a estabilidade de todas as características dos dados backgrounds ruído eletrônico etc finalmente fazemos uma seleção de neutrinos de baixa energia baseada em teste de verossimilhança os neutrinos deixariam esse tipo de hit em pixel único ou poucos então com o run de 2016 a 2018 nós estudamos o espectro de energia depositada no detector comparando quando o reator está ligado o reator on com o reator desligado o reator é desligado mais ou menos durante um mês cada ano para manutenção então isso é a nossa comparação aqui dá para ver que os dois espectros são bastante parecidos dá para ver o pico do silício do raio-x do cobre e fazemos uma subtração desses espectros mostrada aqui que está compatível com zero estatisticamente então as interações dos neutrinos são esperadas acontecer nos primeiros bins de mais baixa energia então nesses primeiros bins nós colocamos um limite superior na taxa de interações coerentes mostrado aqui que dependendo do quenching factor fica em cerca de 40 vezes a taxa esperada pelo modelo padrão mesmo só com esse limite já é possível fazer limites colocar limites a modelos além do modelo padrão e nós fizemos isso para dois modelos simplificados de mediadores leves mediador vetorial leve é linha e mediador escalar leve e aqui estão mostrados os limites em vermelho e laranja para os diferentes quenching factors no espaço de fase dos dois modelos e é possível ver que para baixas massas do mediador menor do que 10 ou 30 mev os nossos limites são os mais os melhores limites mundiais melhores até do que coherent que descobriu o processo então esses nossos resultados foram elogiados com os primeiros limites competitivos em física além do modelo padrão de qualquer experimento de espalhamento coerente em reatórios depois disso em 2019 nós introduzimos várias melhorias na análise e na aquisição de dados principalmente uma binagem em que cada cinco pixels são lidos como um como a leitura é sequencial e o ruído eletrônico é adicionado na fase de leitura pelo amplificador de leitura isso significa basicamente diminuindo cinco vezes o ruído por unidade de massa isso permitiu reduzir o tempo de exposição fizemos novas melhores calibrações e uma e grandes estudos de caracterização do background a baixas energias que permitiu reduzir esse background comparado com antes e toda a análise foi feita de maneira cega graças a essas melhorias conseguimos melhorar bastante a aceptância e a eficiência do experimento então o nosso limiar de detecção foi reduzido até cerca de 40 eletron volts e rapidamente atingimos uma eficiência plena além disso teve um novo modelo de quenching factor por um dos nossos colaboradores que melhorou a representação a baixas energias justamente onde os neutrinos interagem então com isso publicamos foi aceito recentemente para publicação esse trabalho temos aqui de novo os espectros com reator ligado e desligado essa vez com um nível de background menor a baixas energias a diferença dos dois continua sendo compatível com zero estatisticamente e colocamos limite esperado em laranja e limite observado em azul nos primeiros bins a mais baixa energia esses limites são 34 vezes e 66 vezes a taxa esperada pelo modelo padrão então com essa análise conseguimos aumentar a nossa sensibilidade a mais baixas energias a colaboração CONI é uma colaboração internacional de seis países cerca de 35 membros sendo que o experimento foi iniciado pelo Fermilab pelos Estados Unidos que criaram o detector e o Brasil participa desde o início no momento somos essas seis instituições vou mostrar agora então o nosso grupo os membros são temos Herman Lima João dos Anjos e Martim Mackler do CBPF da UFRJ temos Carla Bonifazi Felipe Mota e eu e temos dois alunos de mestrado e dois alunos de iniciação científica no momento e temos no Cefete Angra Aldo Fernandes Cefete Angra fica em Mambucaba que é a poucos quilômetros da usina de Angra então é muito bom ter um colaborador bem perto do experimento em caso de emergências e temos dois membros recentes Laura Paulucci da Federal de ABC e Francioli Marinho da Federal de São Carlos então no total somos 13 pessoas formamos cerca de um terço da colaboração e atuamos fortemente em todas as etapas todas as áreas do experimento como vou mostrar agora as nossas responsabilidades as responsabilidades são variadas por exemplo as relações institucionais como o eletronuclear ficam responsabilidade do CBPF a instalação manutenção e operações do detector são responsabilidade do CBPF da UFRJ e do Cefete sendo que ao longo dos anos a nossa responsabilidade vinha aumentando nessa área e chegou no ano passado o momento em que o upgrade com a instalação inicial de Skipper CCDs foi inteiramente coordenada e executada pelo nosso grupo aqui mostrada a equipe da instalação também nós fazemos toda a manutenção do detector qualquer intervenção de serviço e temos o papel formal de coordenação de operações dentro do experimento o CBPF tem responsabilidade também no desenvolvimento e testes de eletrônica para o detector foi feito o desenho e construção da nova placa interface com o vácuo também foram feitos testes e integração de toda a eletrônica de leitura nova eletrônica de leitura Low Threshold Acquisition Controller , que são essas quatro placas aqui que foi feita antes da instalação a aquisição de dados o monitoramento dos dados e o controle de qualidade dos dados ficam a cargo da UFJ e do Cefete então como eu falei nós fazemos uma aquisição de dados contínua de forma remota e monitoramos continuamente a qualidade e a estabilidade desses dados intervenções em caso de problemas temos que fazer e também organizamos os plantões de monitoramento dentro da colaboração cada plantão dura uma semana e é feito por uma pessoa plantonista a transferência de dados o armazenamento e o processamento são responsabilidade inteiramente do CBPF por exemplo nós temos 85 terabytes de dados em disco é bastante dados e temos uma única o experimento tem uma única conexão com o mundo externo e essa conexão é com o CBPF além disso o CBPF gerencia o cluster CHE e os serviços associados para o processamento de dados então tem todo o processamento de dados a responsabilidade do CBPF análise de dados fica de uma forma geral coordenada pela UFRJ então nós trabalhamos em todas as etapas desde tratamento das imagens determinação da qualidade calibração até a seleção e o espectro final e vários códigos dessa análise foram incorporados como oficiais da colaboração coordenamos o último artigo também e atualmente estamos trabalhando na análise dos novos dados que vou mostrar agora e temos um desenvolvimento recente que são as simulações a cargo da federal da ABC e São Carlos em desenvolvimento está uma cadeia completa de simulações da resposta do detector com o GANT4 com a blindagem e tudo mais por exemplo aqui tem os depósitos de energia em diferentes camadas da blindagem e uma visão do detector com suas blindagens interações de moos cósmicos em termos de instrumentação no UFRJ estamos criando uma bancada para testes de caracterização de CCD Skipper isso é eletrônica a bancada é baseada no modelo desenvolvido em Barrelorte e essa é a nossa câmara de vácuo ainda em produção ainda não foi terminada então a ideia é comissionar essa bancada e testar todos os detectores Skipper caracterizá-los antes da instalação no experimento e todos os grupos participam da arrecadação de recursos por enquanto temos alguns projetos da FAPERG e do CMPQ Bom, as perspectivas para a Connie o futuro pertence a nova tecnologia de CCDs chamada Skipper CCDs que foram desenvolvidos recentemente e que conseguem alcançar energias muito mais baixas e uma maneira que isso é feito é que para cada pixel é feita uma medida repetida da carga de maneira não destrutiva então quanto Irina desculpe a interrupção cinco minutos tá? Obrigada Quanto mais vezes é medida a carga mais diminui o ruído então com isso se consegue uma grande diminuição do ruído de leitura comparado com o Connie atual e aqui está o Skipper isso é zero elétron um elétron dois elétrons ou seja o ruído é a nível sub elétron e se consegue contagem de elétrons individuais com esse detector essa tecnologia tem sido empregada já em alguns detectores e tem grande interesse de outras áreas também são os experimentos Oscura Sensei Damiq M por enquanto mas além disso tem conversas com ótica quântica astronomia e física nuclear que tem interesse na tecnologia em julho de 2021 nós instalamos dois Skipper CCDs pequenos aqui é mostrado um no detector do Connie a massa total é 0,4 gramas com a nova eletrônica de leitura e com a nova placa de transferência dos sinais do vácuo desenvolvida no CBPF e desde então estamos tomando dados estamos analisando os primeiros dados para caracterizar o performance do detector e o background do experimento então aqui estão dois exemplos de imagens são muito mais limpas do que o CCD convencional e as primeiras medidas de ruído de leitura que fica como uma fração de elétron como esperado e a corrente escura que também é bastante baixa com isso depois fazemos uma calibração de energia aqui não fica muito claro mas isso são dados reais o vermelho é o ajuste é o elétron zero elétrons e o pico de um elétron que nos dá a calibração e podemos dar uma primeira olhada ao espectro ainda com pouca estatística mas dá para ver que o nível de background é mais baixo do que o cone anterior então os planos para o experimento são primeiramente alcançar menor ruído e limiar de detecção o que já foi comprovado com o skipper e depois precisamos aumentar a massa do detector e ou aumentar o fluxo de neutrinos para ter mais interações no detector então para aumentar a massa nós planejamos preencher o detector com skippers e CDs e aqui tem um exemplo de configuração que podia ser usada uma configuração do experimento oscura com 16 arranjos de 16 skippers numa única placa com isso vamos ter que rever a estratégia das medidas vamos ter que redesenhar a blindagem redesenhar a placa que tira os sinais do vácuo e para aumentar o fluxo de neutrinos e reduzir o background o melhor seria se aproximar ao núcleo do reator nossas simulações mostram que aproximando chegamos a uma sensibilidade muito maior e nós estudamos essa possibilidade e estamos tendo conversas com o eletronuclear da possibilidade de entrar dentro do domo do reator então para concluir CONI é um experimento é o experimento de espalhamento coerente de neutrinos de reator com a maior sensibilidade atualmente nós obtivemos os melhores limites e modelos além do modelo padrão em baixas energias também somos o primeiro experimento a instalar sensores skipper CCD perto de um reator nuclear e além disso é provavelmente o único experimento de pesquisa fundamental em física de partículas que é sediado no Brasil nisso tudo temos uma forte atuação brasileira em todas as etapas do experimento desde a instalação operação até as análises científicas atuamos também na formação de pessoal e também na envolvimento da comunidade local através do CFET Angra o nosso trabalho tem tido reconhecimento internacional nós somos convidados para dar palestras de revisão em congressos de neutrinos e bom finalmente o apoio do eletronuclear tem sido fundamental para o experimento funcionar e para os bons resultados então agora temos uma possibilidade de fortalecer a nossa liderança do grupo brasileiro nesse upgrade do experimento e poder atingir uma sensibilidade recorde e testar a nova física obrigada muito obrigada Irina eu vejo que o Leandro tem uma pergunta por favor Leandro Irina obrigado qual é o apoio que o Pony que é da Renafal bom a gente posso mostrar o que a gente precisa em geral e o que a gente tem até agora tem as coisas do passado da produção dos CCDs até agora e os nossos recursos de projetos no Brasil até agora os custos do upgrade planejado tem uma parte que fica a cargo do Fermilab dos sensores em si precisamos fazer um upgrade do sistema de processamento nova eletrônica de leitura nova nova reposição de peças da criogenia e do vácuo e temos um custo de manutenção de cerca de 40 mil reais por ano para manutenção do laboratório ar-condicionado viagens principalmente alguma fração só para deixar claro vocês leiteiam dinheiro de manutenção e uma verba para um upgrade com esses valores só para deixar claro obrigado obrigada Sandra está desligado o seu microfone perdão eu achei que tivesse desligado muito obrigada Ana Amélia tem uma pergunta pode fazê-la Oi Irina na verdade eu queria saber até agora quem é que está financiando a maior parte do experimento a instalação foi mais Fermilab mas no momento o funcionamento quem financia são os nossos projetos praticamente a FAPERJ FAPESP ainda não tem ainda não tem espero ter em breve tá bom obrigada muito obrigada acredito que sejam essas as perguntas vamos seguir de frente então Irina muito obrigada pela sua apresentação agora a gente gostaria que o Hélio Hélio da Mota apresentasse o DUN pra gente por favor Hélio vocês estão me ouvindo aí? sim sim eu posso compartilhar posso compartilhar minha tela? por favor então espero que a tela esteja sendo compartilhada está ainda não chegou eu só vejo o seu desktop por enquanto agora sim apareceu bom obrigado então eu quero ok posso começar então primeiro só lembrando que você tem então 25 minutos eu aviso depois de 20 tá? eu tenho uma apresentação preparada para duas horas e meia mas vou importá-la para 25 minutos tá certo obrigado bom primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão dando ao DUN de fazer essa apresentação aqui tem uma lista do pessoal que pertence ao DUN atualmente do Brasil não vou entrar muito detrás disso porque nós temos pouco tempo mas o DUN é uma colaboração global que mostra todos os países envolvidos no DUN esses países em laranja são os que participam no DUN uma grande parte do mundo está participando do movimento do DUN essas são as instituições brasileiras que fazem parte do DUN nós temos três instituições no momento envolvidas de alguma forma no DUN mas vamos dizer o que seria o DUN o programa de física do DUN não pode ser apresentado em 25 minutos mas apenas ter uma ideia geral do que o DUN pode fazer temos um programa de física basicamente em oscilação de neutrinos o experimento terá alta sensibilidade à violação leptônica de ICP também a questão da hierarquia de máximos de neutrinos que vai ser abordada pelo DUN a física de oscilação de neutrinos com alta precisão e os testes de oscilações em três sabores há também a possibilidade de busca pelo decaimento do próton que isso é previsto por algumas teorias além do modelo padrão e a busca principalmente desse decaimento favorecido por SUS que é o próton decaindo no caos e no neutrino são possibilidades do DUN de fazer também a física de astrofísica e explosão de supernova o DUN é uma experiência de neutrino de um feixe de neutrino mas obviamente é sensível a qualquer neutrino que atinge e também física de neutrinos solares e atmosféricos no caos da supernova eu vou fazer uma menção ao sistema de fotodetecção de fósseis que vai ser uma parte importante da apresentação que é uma contribuição fundamental ao sistema de detecção de fósseis nessa parte do neutrino de supernova melhora bastante a resolução da energia das TPCs de argonilito que são o detetor básico do DUN a gente vai falar um pouquinho disso e no caso também melhorar a resolução geral de energia do DUN mas o que seria o DUN em vez de fazer essa apresentação aqui eu vou passar um pequeno vídeo é onde está aqui é bastante curto que obviamente eu me perdi é onde está ele aqui bom isso é Fermilab a department of energy national laboratory near Chicago é a starting place for the deep underground neutrino experiment DUN powered by the long baseline neutrino facility LBNF the experiment begins with Fermilab's accelerator complex which moves protons close to the speed of light it's all part of an effort by more than a thousand scientists from around the world to figure out how tiny particles called neutrinos work and what role they play in the evolution of our universe neutrinos are the most abundant matter particles in the cosmos but very hard to catch trillions stream through you every second without leaving a trace at LBNF the beam of protons will smash into a target creating the scientists will collect data to measure properties of neutrinos close to the source and again far away neutrinos change as they travel so scientists are sending them straight through 1300 kilometers of rock toward the dune detectors at the Sanford underground research facility in South Dakota the detectors can also look for the birth of neutron stars and black holes by catching neutrinos from exploding stars the one and a half kilometer deep detectors will be filled with 70,000 tons of liquid argon making them the largest neutrino detectors in the world as neutrinos interact with the cold liquid they create a shower of other particles and light those particle tracks are then picked up by electronics and transmitted as data to the surface the information will be analyzed by scientists at collaborating institutions in countries around the world they'll use this data to solve unanswered questions about neutrinos and maybe even figure out why matter exists things like planets stars and even you well espero que tenha sido visível vocês viram o vídeo sim claro ok então não vou falar em detalhes esse vídeo é bastante curto dar uma apresentação mas basicamente vocês viram que tem um detetor próximo a onde é produzido os neutrinos e um detetor distante colocado numa mina antiga de ouro que vai ser usada para isso com sorte a consegue até achar algumas pitas de ouro que ajudaria a financiar o experimento mas que tecnologias são usadas para a leitura desse argônio líquido como foi mencionado ali é uma produção de luz e aqui a gente apresenta duas tecnologias possíveis uma que tem câmeras com deriva na horizontal e outra com deriva na vertical em ambos os casos nós temos anodos com fios colocados que permitem a definição de direções U, X e V para a reconstrução das trajetórias e em todos os casos nós temos detectores de fótons que vão ser necessários para capturar essa luz aqui tem um pequeno exemplo como é que funcionaria essa câmera de proteção temporal no caso dele horizontal basicamente o princípio dele é que os elétrons resultantes da ionização na interação com o argônio líquido eles se deslocam horizontalmente devido a esse campo elétrico que é estabelecido aqui os que sensores U e V e X permitem a reconstrução da trajetória nessa figura não está sendo mostrado os sensores de luz e na direita tem uma figura do microboone que é um outro experimento que também usa neutrinolito que mostra um tipo um evento típico visto nessas câmeras aqui tem um outro tipo de evento como é que a gente pode fazer isso com o Duny ou outros experimentos aqui a gente vê um um entrando pela esquerda que ele vai decair a gente observa que as cores estão associadas à energia depositada então aqui no final é bastante energia depositada indica o pico de Bragg e em seguida aparece o elétron de Michel que permite também uma boa reconstrução do experimento a gente tem uma boa resolução de posição boa medida de energia e também do tempo que ocorre os eventos só isso aí vou passar rapidamente é só uma visão geral do local onde está a mina de ouro que está sendo usada as construções que estão sendo feitas ali o estado atual da construção ali é que essa fase de pré-escavação já foi completa os equipamentos retirados todas as toneladas de rochas foram retiradas vocês viram naquela figura que os detetores do Tune são muito grandes então precisa se construir várias cavernas onde vão ser instaladas essa escavação dessas cavernas deve ficar pronta para 2024 mas é o que está previsto e uma vez isso terminado pode-se começar a instalar o sistema de suporte energia elétrica refrigeração ventilação lembra que isso está a 1500 metros abaixo da superfície essa visão muito brava não vou falar disso só que seria o detetor próximo do experimento uma característica importante a falar dele que ele é móvel ele pode ser colocado no fecho e pode ser deslocado para posições off axis também não vamos falar desse detetor mas a parte que é importante é essa questão de detecção de luz onde foi desenvolvido esse que a gente chama de Arapuca que é uma armadilha para capturá-la luz basicamente a Arapuca é um sistema que foi um sistema inovador de detecção de foto e foi desenvolvido no Brasil e o experimento aceitou e já recomendou esse dispositivo Arapuca vão ser usados efetivamente no DUM basicamente esse é um Arapuca é uma armadilha como se fosse uma caixa como se fosse uma gaiota onde o fóton entra na caixa ele tem uma janela por onde ele pode entrar mas essa janela digamos se fecha para sair então ele fica dentro dessa caixa refletido ele fica preso ali até que ele vai ser detectado por um dispositivo de sensor a luz se ele chamar de Arapuca mais armadilha o fóton entra não vamos entrar nos detalhes como funciona mas ele tem uma possibilidade de emprego não apenas no DUNE mas em qualquer aplicação onde seja necessária a detecção de fóton bom, o que o Arapuca no DUNE foi feito ele foi desenvolvido na Unicamp a colaboração de muitos colegas do Brasil da América Latina e inteira e foi escolhida para a colaboração para o sistema de detecção do DUNE muitos pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa foram atraídos para isso e o projeto está em pleno desenvolvimento vamos ver um pouco dele aqui aqui está como é que está a situação do Arapuca pelo mundo afora a gente vê que a parte de eletrônica está sendo desenvolvida por o pessoal da Colômbia do Peru do Paraguai dos Estados Unidos fotossensores e eletrônica pelo pessoal na Europa basicamente Espanha, Itália na República Tcheca e aqui no Brasil temos a parte de ótica, mecânica e montagem sem falar que a criação do momento do dispositivo foi aqui então são 46 instituições mundo afora distribuídas pela América Latina América do Norte na Europa e está bem dentro do espírito do DUNE que se propõe a ser uma colaboração efetivamente internacional quanto à produção no Brasil a montagem final da Zara Puca acontece na Unicamp no laboratório de Léptons aqui tem algumas figuras mostram o pessoal aqui trabalhando na montagem e algumas imagens deles aqui prontas já para serem despachados e parte do laboratório que foi montado na Unicamp para esse trabalho a produção no Brasil as partes mecânicas e óticas são produzidas por empresas no estado de São Paulo a empresa Equatorial e os filtros e cróicos que são usados são usados e produzidos por uma empresa chamada Optus da Medição Carlos ou seja a produção tecnológica disso no Brasil é extremamente significativa e a limpeza do filtro é feita no CTI Renato Toacha lá também em Campino e a evaporação do deslocador de confronto de onda é feita na Unicamp aqui tem umas figuras mostrando o X-Arapuca essa figura é no CERN onde se pode mostrar cerca de 40 módulos o X-Arapuca já é uma extensão do Arapuca inicial já sendo preparados para instalação e testes lá no CERN essa montagem final do X-Arapuca foi feita também em Milão e tem a montagem final de eleição no módulo aqui nós vemos parte do trabalho de montagem já feito lá em Milão e eles feitos tanto em Milão como em parte em Madrid são enviados para o CERN e no CERN então os módulos são montados e colocados e finalmente instalados no próprio o DUNE é um detetor protótipo do DUNE que opera no CERN que é usado para testar todos os sistemas do DUNE e a própria operação do equipamento com essa visão geral do laboratório que foi montada em Campo 1 da FAPES onde eu feito esse trabalho todo e convém mencionar agora os desenvolvimentos que foi construído no Criostato especial para testar meios de purificação do argônio líquido ou seja o argônio líquido que é a peça fundamental no experimento tem que haver testes da purificação dele em vários meios que eles são colocados então esse Criostato foi montado isso é uma colaboração do Unicamp com o CBP a Universidade Federal de São Carlos e o Fermilab mas vamos lá ver o que as instituições aqui estão fazendo brevemente nós temos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná envolvida e eles têm feito trabalhos na fenomenologia de física indo além do modelo padrão é uma colaboração com outras instituições então eles basicamente fazem estudos teóricos de modelos baseados na quebra de simetria de Lorentz e usam machine learning para explorar mais eficientemente os parâmetros das teorias além do modelo padrão trabalham também com a simulação da eficiência do sistema do X-Arapuca ou seja eles estudam a eficiência do X-Arapuca para diversas configurações várias formas diferentes de montar as armadilhas em si então cada uma de elas tem que ter a sua eficiência analisada fazem as simulações de implementação para o sistema mas um daqueles sistemas de deriva no caso deriva vertical e vai a otimização dos atributos tudo isso é feito através de simulação usando programas PIT e C++ a Universidade Federal de São Carlos também participa o trabalho deles tem sido feito na modelagem na produção de luz de cintilação ou seja identificar como essa luz e essa cintilação ocorrem no detetor no argônio líquido L-R é argônio líquido e a simulação de análise dos dados dos detetores usados no protodrome tudo isso é importante para que possam entender como o dispositivo funciona e como é que é o desempenho do Arapuca e do detetor em geral também temos a Universidade Federal de São Paulo que também participa em vários grupos tem a simulação dos modos de detecção de luz PDF que é uma palavra muito usada é o Foton Detect no sistema de detecção de foto eles usam para isso um software que foi desenvolvido por eles mesmos lá pela Unifesp e também o LARSOFT como o nome sugere é um software que existe está instalado para trabalhos junto a detetores de argônio líquido esse grupo de simulação faz simulação de Monte Carlos na produção do DUN voltado à análise experimental pela demanda da colaboração do DUN e do próprio DUN que está funcionando lá no CERN faz um trabalho fenomenológico de forma a obter uma perspectiva de detecção de matéria escura ou seja a possibilidade do DUN de detecção de matéria escura supondo que essa coisa existe dentro do modelo padrão tem a formação de pessoal e esperam formar uma estrutura é importante dizer que o DUN nesse sítio vai estar cada vez mais de computação intensa onde a cidade federal fluminense tem um pessoal trabalhando também na parte de fenomenologia esse slide saiu um pouco distorcido mas enfim eles trabalham na edição de fenomenologia do BIN no que eles buscam obter a partir dos neutrinos atmosféricos que também deixam sinal no DUN obter como é que isso pode ajudar no desenvolvimento e entendimento das operações do DUN então de uma certa forma eles buscam usar os neutrinos atmosféricos para remover a degeneracência desse modelo e usar os modelos que advêm de neutrinos atmosféricos para fazer uma limitação nas interações não padrão o Centro de Tecnologia e Informação Renato Archa ele tem trabalhado nessa parte técnica bastante importante dos do Zarapuca definindo protocolos e cuidando da limpeza e preparação dos componentes mecânicos essas figuras ilustram vários dos trabalhos feitos eles usam processos espectroscópicos para determinar a contaminação dos fios e fazem testes dos detetores de luz de silicone seriam usados tanto do SBND e do SBND outras experiências então eles cuidam da limpeza a inspeção e a embalagem final de cerca de 500 filtros que foram enviados para o ProtoDum e fizeram um estudo de caracterização do protótipo do X-Arapuca usando partículas alfa Raios-Gama e Munson inclusive publicado como indicação do X-Arapuca e o Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro trabalham em uma análise de amostra de reconstrução de neutrinos atmosféricos e também com matéria escura basicamente a linha de atuação deles é estimar a sensibilidade usando a cadeia completa de reconstrução do DUN para fazer estudo fenológico no caso de matéria escura eles utilizam a cadeia de reconstrução e o resultado permaneceu consistente com o estudo fenomenológico está publicado tem uma referência da publicação e com relação a neutrinos atmosféricos ele tem uma análise ainda em fase inicial para estimar a sensibilidade para os dois estudos fenomenológicos esse material está disponível aqui nessa referência esses resultados foram discutidos sim você tem um pouquinho menos de cinco minutos tá? é suficiente já estou quase acabando por isso que estou indo correndo essa publicação vai ser feita com relação a matéria escura a Universidade Federal do ABC eles trabalham basicamente com a simulação e análise no sistema de detecção de fótons a física de supernovas e a física além do modelo padrão esses diagramas aqui mostram o trabalho que eles têm feito no sistema de detecção de fótons na simulação e o outro quadrado aqui mostra os estudos na física além do modelo padrão estudando a sensitividade para interações não padrão para unitariedade violação de simetrias e propriedades eletromagnéticas de neutrinos o CBPF tem usado a sua rede seu cluster como eu mencionei há um uso muito intenso de computação e o DOOM criou uma rede mundial de computação onde os trabalhos são distribuídos ao redor do mundo então o CBPF o cluster do CBPF foi colocado nessa rede e tem sido usado como parte da rede do DOOM esse gráfico aqui mostra o uso de países como a gente pode perceber obviamente os Estados Unidos é o que prevalece é esse verde grande do Reino Unido e aparece a pontinha aqui do Brasil e no Brasil no caso é o CBPF para ter uma ideia esse é um diagrama recente que ele está aqui mostrando o uso recente com o DOOM já usando cerca de 6,5% do uso da grid do cluster do CBPF em comparação com o LHCB que é o principal usuário e aqui embaixo o uso dos processos que vem sendo submetidos na rede mundial a gente observa um pico aqui nesse período de fevereiro março a relação geral é uma produção grande com muitos artigos em periódicos capítulos de livros resumos expandidos muito trabalho aceito e muitas trabalhas para a produção bibliográfica na parte técnica tem produtos técnicos a numeração está toda enquanto foi produzido muitos tipos de publicação e além de mais tem muita formação de estudantes nesse tempo todo participação em comitês muitos dos nossos membros têm participado em vários comitês tanto atualmente como no passado eu posso citar o caso do Héctor e Segreto que é líder do consórcio do Fórum Detecting System que é responsável pela instalação de todo o sistema a Ana que é a contínua do Fórum Detection Working Group do consórcio e também é membro do Speakers Committee a Laura que é o convívio do Fórum Detection Working Group também desse consórcio o Orlando Pérez é membro do Auto Shipping Publication Board o Célio Moura eu sou membro do Outreach Education Board eu sou também o representante do Computer Resource no grupo de recursos de computação e eu fui membro do Co-Spoke Personal Searching Committee que recentemente escolheu o novo Pós Poucos do Experimento o João Torres foi membro do Autorship Publication Board até recentemente e o Gustavo Valdiesse é o convívio de um dos Working Groups do consórcio então basicamente o Brasil participa em diversos aspectos do Experimento DUN tanto na Photon Detection sistema de detecção de fotos na simulação a física além do modelo padrão e na computação e o grupo DUN foi formado para discussões dos temas relevantes otimização de recursos e integração da atuação do DUN passamos diversos comitês de experimento e a nossa participação deve aumentar a gente espera com essa associação que a gente possa fazer uma sinergia entre os grupos os recursos que não são diversos a gente pode usar melhor se trabalharmos juntos no que for possível trabalhar juntos cada um mantendo a sua independência era isso por enquanto muito obrigada Hélio pontualmente aqui de acordo com o meu relógio muito obrigada pela apresentação eu vejo que o Leandro tem perguntas por favor Leandro Oi Hélio tudo bem? tudo tranquilo bom acho que a minha pergunta é a mesma o que o DUN está querendo da Renafai bom primeiro é importante como a natureza da colaboração e da internação que a gente tem um apoio interno maior do que ficar assim de cada instituição fazendo por conta então o apoio da Renafai significa também um apoio geral da comunidade ao experimento mas fora esse apoio puramente moral há várias questões práticas que podem ser envolvidas no momento não é o caso mas eventualmente tem as questões das contribuições dos EMAI dos experimentos que não está definido ainda mas o evento não vai ser definido é muito conveniente que esse pagamento dessas despesas possa ter a ser feito via Renafai outra possibilidade que a gente pode esperar no momento a gente não tem valores se você quiser valores mas não temos nenhum valor dado pelo momento outra situação que pode ser mencionada é que muitos dos nossos projetos vão ser melhor desenvolvidos se nós fizermos como eu falei em vez de cada um de nós buscar o seu grupo nas suas agências de pôrimento que obviamente cada um pode continuar fazendo como a natureza integral e colaborativa do experimento torna mais eficiente se nós tivermos um órgão como a Renafai no qual possa em algum ponto centralizar parte dos recursos que a gente busca obter então a gente pode ter um recurso que não seja só para o CBPF um recurso que não seja só para a UNICAM mas um recurso que seja para o DUNE recursos desse tipo iriam para a Renafai por exemplo via Renafai então a gente podia trabalhar dentro do DUNE então em termos de valores nós não temos valores no momento que vão ser discutidos mas o que mais é importante no momento seria o apoio institucional saber que a Renafai dá o apoio à experiência do DUNE que é um experimento grande que vai rodar nos próximos anos e ele é não apenas importante para nós muitos de nós do experimento já estaríamos provavelmente aposentados ou perto de aposentar quando o experimento rodar mas é o futuro de muitos estudantes e pós-docs que estão começando agora então no momento é importante o apoio dizer que a Renafai reconhece o DUNE como uma experiência importante a ser participada e que merece o apoio e eventualmente a gente vai precisar obviamente de apoio de recursos que a gente não sabe no momento mas é da mesma ordem essas contribuições que o grande sistema não será nem mais nem menos do que os outros experimentos se o Héctor tiver alguma informação se o Héctor tiver alguma informação mais precisa sobre isso ele pode falar o Héctor é membro do Executive Board talvez se tiver tem Héctor é só para deixar claro qual é a solicitação e obviamente quando tiver alguma coisa quantitativa tem que ser apresentada mas é só para nós termos claro qual é a demanda o importante é reconhecer o significado do DUNE como experimento que eu acho que é bastante claro obrigado certo está no espírito do que eu havia dito no início deixar claro que pleiteia se é só uma apresentação nesse momento é isso e como eu falei 25 minutos obviamente dá para fazer a coisa muito corrida como foi feito cada um desses tópicos daria uma apresentação sozinha claro mas é suficiente é uma apresentação do experimento como um todo muito obrigada Hélio acredito que não tenha mais perguntas e a gente precisa seguir em frente está bom? só pedir para fazer o piloto da apresentação acho que a apresentação é verdade eu não olhei lá mas acho que não estava mesmo obrigada você faz então Hélio? por favor fazer o que? o piloto da sua apresentação no índico tá? tá bom é fácil obrigada ok então vamos seguir em frente a próxima apresentação vai ser do Cherenkov Telescope Array é o Vitor que vai apresentar Vitor você está por aí? sim oi Sala tudo bem? oi tudo bem Vitor por favor tenha a palavra de novo 25 20 minutos eu te aviso acho que tem que parar de compartilhar o Hélio está compartilhando a tela dele ainda é você tem que parar de compartilhar isso obrigada bom vou começar então a apresentação uma apresentação bem geral sobre o Cherenkov Telescope Array que hoje no Brasil envolve todas essas instituições que estão mostradas aqui e algumas indústrias que tem contribuído com a construção de instrumentação do experimento o CTA como esse primeiro slide já disse está numa fase de transição entre a construção que já começou de algumas unidades já temos algumas em operação e eu tenho dados para uma primeira etapa de descobertas as primeiras descobertas do CTA devem começar a acontecer no intervalo de 5 anos então a gente já está na perspectiva de começar a ter dados para analisar e a apresentação vai ser bem geral depois ao longo do workshop tem outras apresentações específicas sobre cada assunto que eu vou mostrar aqui esse primeiro filme ele ilustra esse caráter de astropartículas do CTA que olha para esses objetos macroscópicos e além de fazer astrofísica também procura fazer a física de partículas das interações que vem se acumulando ao longo do caminho da fonte até a terra fazendo efeitos que muitas vezes são minúsculos muito difíceis de ser medidas amplificando e tornando eles um sinal que pode ser detectado então é por um conjunto de telescópios esse filme mostra esse desenvolvimento dessa cascata semelhante a que a gente tem nos observatórios e nos detectores de partículas e o CTA vai ter três tipos de telescópios diferentes operando em dois sítios que vai juntar a informação de todos os telescópios para fazer uma análise de dados dessa imagem que compõe todos os telescópios conjuntos do CTA os dois sítios vão ser um nas Ilhas Canárias e um no Chile nós temos participação o Brasil tem participação na construção e desenvolvimento de todos os três telescópios que tem várias partes como mostrado aqui agora em particular essa câmera esse suporte dessa câmera que está mostrado aqui foi totalmente desenvolvido prototipado e vai ser construído aqui no Brasil os telescópios de tamanho médio do observatório o CTA começou a ser deslumbrado em 2005 em 2008 um consórcio foi formado o Brasil foi aceito como membro desse consórcio já no começo de 2010 a gente entrou numa etapa de pré-construção seleção dos sítios que então foram escolhidos em 2014 para ser no Chile e nas Ilhas Canárias em 2016 uma unidade legal uma empresa com representação legal é formada o CTA Observatory em 2020 a gente entra na fase de construção aonde o primeiro telescópio que é esse que está mostrado na foto aqui embaixo que é o telescópio grande está instalado já no sítio oficial nas Ilhas Canárias com participação em instrumentação brasileira vocês podem ver aqui nessa foto o nosso saudoso Ronald Schell participando da inauguração desse telescópio em nome da RENAFY em 2025 a gente espera que a gente tenha as primeiras operações com dados preliminares dados da calibração para depois em 2027 com a maior parte dos telescópios em operação a gente tenha então as primeiras descobertas científicas essa é uma foto de uma reunião da colaboração a última que foi feita presencial em Bolonha nós vamos ter a primeira de novo o mês que vem presencial em Bolonha novamente e isso é como essa foto aqui ilustra como o sítio do CTA do Hemisfério Sul aqui no Chile se parece uma região bem deserta com céu perfeito como são os locais escolhidos para observatórios no Chile no Brasil então o Brasil o Brasil passa a ser membro do CTA em 2010 eu fui convidado a fazer uma apresentação e então a minha instituição assina o primeiro EMUIU já em 2010 colocando o Brasil oficialmente dentro da colaboração a gente obtém o primeiro financiamento em 2011 para fazer prospecção de indústrias e construir uma colaboração nacional que em 2014 já está consolidada em três grandes grupos um coordenado por mim aqui na USP em São Carlos outro pela professora Isabel D'Alpino do IAG na USP em São Paulo e outro pelo Ulisses Barros de Almeida no CVPF em 2015 essa estrutura mostrada aqui em cinza nessa foto é então aprovada como uma contribuição brasileira para o telescópio de tamanho médio e uma interface para os espelhos do telescópio grande desenvolvido no CVPF é aprovada como parte do telescópio grande como mostra essa foto aqui do meio desde 2018 a gente tem assumido posições de liderança na colaboração em 2018 e 2019 eu fui o chair desse órgão que é chamado Sapo no CTA que é Speakers and Publications Office é o órgão que toma conta de todas as publicações e participações em eventos do CTA desde 2008 o Ulisses é coordenador da tarefa Mutual Wavelength que é uma tarefa muito importante eu vou falar um pouquinho sobre ela depois e no ano passado assumi esse ano eu passei a ser o chair do collaboration board de todos os 27 países e 1.500 membros participantes do CTA em 2019 nós depositamos a primeira patente relacionada ao CTA que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também que é um dispositivo de posicionamento então a gente chega agora em 2022 com uma liderança científica dentro do observatório com o envolvimento da indústria nacional bastante habilitados para contribuir para essa nova fase de construção das primeiras descobertas do CTA o CTA é um experimento que tem ciência básica de alto impacto é um experimento que é feito para descobertas mas também a gente pode fazer ciência aplicada através da inovação e instrumentação e é um ambiente muito propício para se fazer comunicação e educação tanto comercial como virtual como eu vou falar um pouquinho também as publicações do CTA crescem devagar a gente tem poucas publicações até hoje e dá colaboração como um todo mas os membros brasileiros participantes do experimento tem uma produção associada independente de um assunto relacionado mas fora das mesmas colaborações até o presente momento isso deve aumentar bastante quando então lá para 2025 2027 a gente começa a fazer as primeiras descobertas e vai durar por pelo menos mais 10 anos no mais alto nível internacional o CTA no Brasil começa com 7 pesquisadores e 10 estudantes lá em 2010 continua crescendo hoje em 2022 nós temos da ordem de 50 doutores e 50 estudantes envolvidos com o CTA no Brasil esse número deve crescer ainda espero que cresça até chegar no topo da produção de qualidade do CTA e depois mais para o final da vida do experimento deve cair um pouco o investimento financeiro do Brasil no CTA já passa dos 10 milhões de reais sobretudo investidos pela FAPESP mas também com uma contribuição da FAPESP agora em 2022 com a aprovação de outro projeto a gente passa essa barreira dos 10 milhões e já tem um investimento no CTA maior do que 10 milhões de reais garantido pelos próximos 5 anos a ciência a ser feita pelo CTA é muito abrangente e eu não vou ser capaz de falar nem de um décimo dela aqui por isso o consórcio publicou esse livro é um livro de 400 e tantas páginas que está disponível no arcaio onde a ciência que vai ser feita com o CTA está explicada em detalhes mas o que eu gostaria de deixar registrado é que o CTA é um experimento para descobertas ele não foi feito para fazer uma medida incremental de algum parâmetro mas sim para descobrir fenômenos novos relacionados a objetos extremos da natureza algumas das perguntas que se costuma escrever nos grandes projetos sobre o escopo científico do CTA são essas aqui é a aceleração de partículas em altíssimas energias e qual o ambiente em que elas são produzidas os estudos desses ambientes ou seja muito próximos de buracos negros regiões onde a nossa física e astrofísica ainda não se entende bem não consegue descrever as interfaces entre o macro e o micro e fronteiras da física como a natureza da matéria escura a velocidade da luz e a existência de axiom like particles por exemplo uma das potencialidades do CTA é que ele é um experimento que é capaz de enxergar uma região muito grande do universo esse gráfico mostra o livro caminho médio de um fóton saindo de uma fonte interagindo com a radiação quase um pé de fundo e produzindo par essa interação dita um livro caminho médio que da distância máxima do CTA é capaz de enxergar uma fonte para as mais altas energias que o CTA vai operar ele está limitado porque a Sunshock cresce muito ele está limitado a uma região muito próxima que é galáctica então para mais alta energia o CTA faz uma medida de fontes galácticas mas quando a energia do fóton então produzido começa a baixar e vai para a região de mais baixa a energia que o CTA continua operando o universo todo praticamente fica visível então a gente tem uma seleção da energia em função do tipo de fonte que se quer observar e esse intervalo aqui abrange desde fontes pouco potentes mas muito abundantes na nossa galáxia até fontes muito potentes só que bastante raros em ambientes extragalácticos a potencialidade do CTA pode ser resumida em dois gráficos um é esse aqui que mostra qual que é a sensitividade em função de energia sensitividade para a gente quer dizer o mais baixo fluxo que você consegue medir aqui estão simulações para o CTA no sítio norte e no sítio sul comparado com os experimentos que estão funcionando hoje e vocês podem ver que o CTA vai ser pelo menos uma ordem de magnitude melhor do que os experimentos em operação e o mesmo pode ser dito para a resolução angular que é o quão bem ele consegue localizar uma fonte no céu aqui estão as simulações para o sítio sul do CTA comparadas de novo com os experimentos em funcionamento a escala aqui engana um pouco mas também tem quase uma ordem de magnitude um pouco menos de fator 5 a 10 dependendo da região de energia onde você tem um melhor apontamento do CTA comparado com os experimentos em funcionamento esse gráfico também resume um pouco qual que é a potencialidade de descobertas do CTA usando a expressão do topo do iceberg visível com os experimentos em funcionamento e o iceberg representando a emissão medida ou simulada estimada de diferentes fontes desde as mais próximas galácticas até as mais distantes extragalácticas e o cartão o desenho aqui ilustra que com a atual sensitividade a gente enxerga só o topo do iceberg enquanto que com o CTA que é o futuro a gente vai ver a base do iceberg incluindo algumas fontes que a gente ainda não consegue medir a dedicação majoritária dos grupos brasileiros envolvidos no CTA tem sido com a possibilidade de detecção de lores em várias violências para a possibilidade de detecção de matéria escura com essas fontes mais poderosas extragalácticas e com um trabalho muito importante de qual que é o suporte multi-wavelength ou seja de outros campeões de onda que o CTA vai precisar para operar porque é necessário informações de suporte de outros observatórios também eu vou passar muito rápido sobre cada um desses assuntos e indicar a apresentação que vai discutir um pouco mais sobre eles começando por a quebra de variança de lores que é um assunto que junta astrofísica física básica e física de partículas a ideia aqui é que esses fotos produzidos de uma fonte muito distante eles propagam eles têm a mais alta energia em radiação que a gente conhece no universo nada na terra pode produzir fotos com essa energia e eles vêm de uma distância muito longa então o número de interações que eles realizam com a radiação de fundo do caminho da fonte até a terra é muito grande então efeitos muito pequenos podem ser multiplicados em particular uma pequena quebra da evalência de lores pode representar um sinal mensurável aqui na terra quando você faz essa conta da transmissividade da opacidade do universo para esses fotos de alta energia você tem aqui então um termo de distância no universo que está expandindo você tem um termo de alvo que é a radiação cósmica de fundo e você tem um termo da seção de choque para essa interação quando você resolve tudo isso tem um threshold para realizar para que essa interação aconteça que é modificado se a quebra de variantes de lores é considerada ou não o limite dessa integral muda se você considera a radiação normal que está em preto aqui ou se você considera um termo extra possível de quebra de variantes de lores então você tem duas possibilidades para essa integral que causaria uma modulação do espectro emitido então aqui está um espectro simulado de uma fonte se você considera a atenuação com lores em variantes em variantes de lores você tem essa linha vermelha cheia se você considera quebras da invariança de lores por fatores diferentes esse espectro ganha uma modulação então medindo esse espectro na região de energia que o CTA vai operar é muito fácil se diferenciar um espectro do outro aqui dizendo se há ou não quebra de variantes de lores a gente tem feito isso Vitor com licença cinco minutos tá ok a gente tem feito isso em algumas publicações mas eu peço que vocês olhem a apresentação do Rodrigo Lange que vai falar sobre isso a outra ideia é que matéria escura pode se aniquilar e produzir um feixe de várias partículas incluindo raios gama que pode ser medidos pelo CTA você pode fazer a conta de qual que é dada uma ação de choque dada a quantidade de matéria escura de uma certa fonte tem várias fontes possíveis que o CTA vai observar é o nosso centro da nossa galáxia galáxias anãs vizinhas olhem a apresentação do ION nos próximos dias que ele vai falar sobre isso também a gente tem então dedicado a fontes de grande potência que um estudo feito pelo Luiz Sturani de fontes extra galácticas de quantas delas o CTA vai ver ele vai fazer uma apresentação onde ele mostra quantas fontes o CTA vai ver para cada configuração dos telescópios por último então falar um pouquinho sobre a ciência aplicada que a gente tem feito engenharia de precisão todo o projeto desenvolvido no Brasil em parceria com a indústria nacional que alimentou os protótipos do observatório olhem a apresentação do Marcelo Ley nos próximos dias o trabalho feito pelo Ulisses de suporte de outros componentes de onda que o CTA vai precisar essas tabelas preparadas por ele tem sido de imensa importância para a gente entender que outros observatórios incluindo experimentos de neutrino por exemplo vão ser importantes para que o CTA faça uma análise combinada e a gente não tem deixado para trás divulgação e educação que são algumas fotos de uma exposição inaugurada em 2008 em 2018 em São Carlos mas que a gente pretende reproduzir em outros lugares tem uma câmera de faísca uma câmera de faísca mostrando a passagem das partículas que a gente aproveita para falar um pouquinho do modelo padrão tem também um óculos de realidade virtual que te leva para dentro dos observatórios do CTA isso já com mais de 5 mil visitantes e também aqui uma linha de tempo do tempo da astrofísica de partículas no mundo e depois no Brasil onde a gente pode comparar a evolução tudo isso está aqui em São Carlos mas disponível para quem quiser reproduzir a Renafai foi notificada do nosso interesse no CTA já em 2010 assim que a gente foi aceito na colaboração então a gente já tem sido um experimento reconhecido pela Renafai desde então aqui é uma cópia da carta que nós enviamos para o Ricardo Gavão então presidente do CPC da Renafai em 2010 e agora a gente gostaria que o CTA passasse a ser um experimento apoiado pela Renafai com esse montante que é um valor bastante menor do que o montante total que a gente precisa para que todo mundo participe no CTA mas que é suficiente para que nesse começo a gente garante a participação de quem ainda não tem recursos sobretudo quem está fora dos grandes centros que não consegue dinheiro para participar e a gente já tem bastante membros do CTA nesses experimentos só a mensagem dessas instituições mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que o CTA vai ser o principal experimento de astrofísica e partícula das próximas três décadas produzindo o que há de melhor a comunidade brasileira está bem engajada com posições de liderança as colaborações são muito bem-vindas e o apoio da Renafai é necessário para que a gente continue participando da maneira adequada do CTA não vou perder a oportunidade de fazer a divulgação de uma bolsa de pós-doc da FAPESP que está disponível para trabalhar no CTA com quebra de variância de Lawrence e interação no caminho da fonte até aqui a bolsa é para trabalhar aqui em São Carlos se vocês olharem na página da SPF está lá o anúncio as inscrições vão até 15 de maio muito obrigado obrigada Vitor pela apresentação ok mensagem entendida mas olhando tem mais uma perguntinha por favor Leandro primeiro um pedido de fazer o upload da isso bem lembrado eu olhei nem ele nem o Hélio não tinham feito quando eu olhei por gentileza o Ulisses também ainda não fez o Ulisses se estiver ouvindo já está o vídeo já está feito o Vitor esse financiamento é para que? é só para para voltar o slide principalmente para que as pessoas que ainda não tem recurso você viu que tem membros de vários estados e de várias instituições grandes e pequenas então para quem ainda não tem recurso poder participar das reuniões da colaboração e das instalações nos sítios dos observatórios e para pagar um custo operacional é mínimo dessas pessoas é que também não tem recurso aprovado então está claro eu que não tinha ouvido obrigado não vejo mais perguntas ok muito obrigada Vitor agradeço muito a sua apresentação vamos seguir em frente então a próxima apresentação desculpa pelo barulho de fundo tem construção aqui perto a próxima apresentação será pelo Anderson Fault sobre a colaboração Latin America Giant Observatory no Brasil por favor Anderson ok deixa eu fazer aqui apareceu aí sim ela cheia está ok primeiramente boa tarde para todo mundo obrigado pela oportunidade de apresentar a colaboração Lago dentro da Renafai é a primeira vez a colaboração Lago é completamente diferente dessas colaborações internacionais que estão sendo apresentadas dentro da Renafai já um pouco respondendo a pergunta do Leandro que ele tem feito quer dizer a solicitação é de reconhecimento quer dizer o que está sendo solicitado é reconhecimento da colaboração e eventualmente alguma verba para manutenção porque a experiência ela tem uma característica diferente que durante a apresentação vocês vão ver quer dizer eu sou o representante do Brasil dentro da colaboração aqui tem um sumário do que eu vou apresentar quer dizer o que é o projeto Lago os detetores envolvidos os programas da colaboração e uma conclusão quer dizer a colaboração Lago ela surgiu a partir do do início da construção do observatório PRG em Malargo onde foram colocados 40 detetores de Watersharing Cove Detectors e esses material inicial de desenvolvimento e testes do A2G depois os grupos argentinos somente os grupos dos antes de altos Bariloche Buenos Aires Bolívia Peru e mexicanos iniciaram a colaboração com o intuito de fazer medidas de Gamma Ray Bus em alta cota em 2015 aproximadamente desceu para a baixa cota com a participação a nossa participação que temos um detetor em Campinas a 640 metros acima do nível do mar e atualmente tem outros detetores que estão mais no sul na Antártida a colaboração tem 28 instituições de 10 países basicamente cobre a América Latina do México até a Argentina aqui estão na verdade os países Argentina Bolívia Brasil Colômbia Equador Guatemala México Peru Venezuela e Paraguai as metas os objetivos é você criar uma rede de pesquisadores com atividades experimentais de relativo pequeno porte não são grandes experimentos são detetores únicos Water Sharing Call Detects ou em algumas situações você tem 3 detetores aqui são as instituições que são 28 instituições e a equipe brasileira atualmente essa aqui tem participação da Universidade de Campinas a Universidade Federal de Campinas Grande com detetores e a Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal do Reconcro da Bahia que não tem um detetor instalado esse mapa mostra a distribuição dos sítios da colaboração onde você tem aqui alguns que já estão instalados outros que estão planejados e alguns que estão em desenvolvimento para serem instalados quer dizer, como dá para ver tem desde em Serra Negra no México até dois detetores na Antártica no Brasil nós temos os três que estão aqui em Campinas Grande na Paraíba em Campinas e na Universidade Federal do ABC é uma rede colaborativa ela não é centralizada você tem uma organização em cinco grupos de trabalho a física, a simulação análise detetores eletrônica e dados 11 membros do comitê basicamente um PA e 10 representantes dos países envolvidos o conhecimento desenvolvido pelos grupos é compartilhado isso faz com que novos grupos que queiram participar tenham um suporte para iniciar as atividades experimentais locais isso tem um impacto na formação de recursos humanos principalmente na formação experimental inicial quer dizer tem um um efeito positivo na minha avaliação para a formação de recursos humanos de alunos de mestrado e iniciação científica principalmente o principal principal o detetor é o water-sharing-cove-detector que aqui tem duas modalidades tem esse aqui que é o 2G que é o que nós temos em Campinas mas a maioria são detetores com uma fotomodicadora quer dizer um tanque normalmente comercial com de mil a 40 mil litros de água pura visto por uma ou mais fotomodificadoras que é o conceito do water-sharing-cove-detector que é revestido com Tyvek a eletrônica é uma das dificuldades experimental além do detetor que se fosse na física de alta energia você tem a física a ser feita tem a parte de instrumentação que envolve o detetor e o sistema de aquisição ali o detetor na verdade é o detetor que é um detetor que consegue cobrir uma área grande para você poder medir fluxo de raios cósmicos no local ou em alta cota ou onde estiver instalado o detetor e a outra é a eletrônica foi desenvolvido a primeira versão da eletrônica foi essa aqui que foi baseada numa placa comercial a Nexus mas o fabricante parou de fabricar e atualmente está sendo feita uma migração para esse novo sistema de aquisição de dados esse aqui já tinha o desenvolvimento foi feito para três fotomodificadores porque na verdade era dentro do conceito dos tanques do OG que tem três fotomodificadores e essa nova versão que usa o RedPiTi que é uma placa comercial você tem dois canais então basicamente para você ter um ou no máximo duas fotomodificadoras ou para uma fotomodificadora e um detetor auxiliar de calibração isso torna a eletrônica bem compacta com consumo baixo que permite você instalar detetores em locais de difícil acesso com dificuldade de energia elétrica aqui tem alguns dos detetores como não é uma colaboração aqui tem uma centralização adversificada dá para ver aqui claramente uma foto do que é a colaboração você tem detetores como o de Serra Negra no México que tem que é o maior em altitude tem um de Campinas que é um detetor igual o detetor de superfície do QRG tem um detetor em alta cota a 5.200 metros em Chacaltaia tem um detetor de Campina Grande que tem 3.000 litros de água esse foi o primeiro detetor em Bariloche no centro atômico de Bariloche esse detetor é o detetor argentino que está instalado na Antártica e esse é o outro detetor argentino do Peru que está instalado na Antártica também e esse é o detetor de Santo André é um dos 3 detetores tem 3 detetores aqui é a foto da fase da instalação dele que ele foi colocado sobre escavado sobre a terra por problemas de luz os programas da lago você tem quatro programas o programa de clima espacial tem um programa o clima espacial vai estudar na verdade fenômenos de clima espacial observados ao nível do solo é uma atividade complementar as atividades realizadas com os monitores de nêutrons porque basicamente os detetores do lago detectam muons e os detetores de satélites espaciais física atmosférica e a radiação de fundo do solo tem uma parte que é ligada às universidades onde você usa esses detetores instalados nas universidades para a realização de cursos de formação de recursos humanos cursos de extensão e cursos normais com diferentes experiências usando a eletrônica instalada tem a parte de lago virtual que é a parte você ter a simulação todo mundo aqui sabe na verdade que o modelo que descreve esse fenômeno você precisa na realidade ter simulações bem feitas que usam o COSCA o GIANTE 4 e atualmente esses códigos estão sendo colocados no Docker para facilitar a vida de quem vai começar a instalar então tem essa parte que na verdade faz a parte de simulação tanto do chuveiro atmosférico extenso nas energias em que os detetores trabalham e a passagem das partículas da radiação cósmica pelo detetor gerando uma cadeia completa de simulação e a parte do lago de altas energias que são alguns detetores que tem alguns sites que tem mais do que um detetor que tem condições de fazer coincidências e fazer um trigger para chuveiros atmosféricos extensos a parte de lago espacial de clima espacial na verdade é estudar a conexão do Sol e da Terra você tem na verdade modulações essa figura que está aqui em cima na verdade é uma figura dos detetores de nêutrons que mostra a anticorrelação do fluxo de raios cósmicos com a atividade solar e atividades de eventos transientes em tempos menores por exemplo o furbush aqui é um evento detectado pelo detetor de campinas sendo comparado com o detetor de nêutrons o Maquimurdo que na época estava funcionando na Antártica que tem um corte geomagnético muito baixo então na verdade serve como uma espécie de referência com o detetor furbush de 2015 pelo fato de estar localizado em diferentes localidades em altitudes e latitudes diferentes você tem na verdade no momento em que todos os detetores uma grande parte dos detetores estejam funcionando você tem uma capacidade de análise multispectral porque cada detetor tem um corte geomagnético diferente e vai enxergar um evento de distúrbio no planeta com cortes diferentes olhando principalmente a parte de mais altas energias a parte de atras universidades aqui é uma escola na verdade que foi realizada são escolas que são realizadas nas universidades envolvidas ou centros de pesquisa envolvidas em que tem a formação de alunos onde você tem a parte de teoria de eletrônica técnica de análise de dados simulações e uma das atividades é a medida da vida média do muon que é uma atividade que é relativamente fácil de você medir que pode ser feita de uma maneira bastante simples e pode ser também na verdade melhorada no sentido de você para alunos de pós-graduação onde você analisa a descrição do modelo ele inclui não só o decaimento mas outros efeitos que acontecem que estão nos dados como captura ou efeitos das fotos comunicadoras a parte virtual aqui tem para dois sites para Chacautaia e para Bariloche a simulação feita na verdade usando o Magicos da campo magnético o Cosca e o Geante onde você tem as diferentes partículas como que essas diferentes partículas chegam no detetor e depois é incorporado com o Geante que vai dar a resposta de cada detetor para os fluxos de partículas aqui tem a parte de altas energias que são os sites que tem mais do que um detetor que podem fazer coincidência como eu comentei a Federal do ABC é um deles que tem três detetores instalados em Santo André outras atividades ocorrem a partir dessa atividade experimental realizada em laboratórios posicionados em países da América Latina que aqui eu cito algumas na Colômbia na verdade tem uma rede de monitoramento ambiental em que você acopla outros tipos de sensores atmosféricos aos detetores Sherenkov atualmente em Campinas nós estamos iniciando uma atividade do Cearapuca que é já foi citado o que é o Arapuca o Cearapuca na verdade é a utilização do conceito Arapuca para os detetores Sherenkov que é uma que é muito viável atualmente tem um projeto que está começando financiado pela FAPESP o Scheller que todos citaram aqui foi um que incentivou muito esse tipo de projeto sempre cobrou vamos fazer vamos fazer vamos fazer inclusive participou da equipe do projeto que submetemos ao CNPq que infelizmente não logrou recursos financeiros foi elogiado mas não recebeu dinheiro aqui na verdade é o detector do grupo argentino da Universidade de Buenos Aires instalado na Antártica existem estudos de você utilizar para detetores de nêutrons acrescentando na água eodetro sódio uma coisa muito simples que tem um interesse grande e a monografia é o grupo da Colômbia junto com a Argentina que utiliza detetores de tracking junto com o detetor Angelen Cove Anderson desculpe interromper mas você tem cinco minutos mais ok obrigado aqui na verdade tem os workshops que são anuais esse aqui foi o penúltimo foi o 2019 ocorreu um agora em 2020 o primeiro após a pandemia em Tucumã na Argentina durante a pandemia teve um lado positivo que foram provavelmente várias colaborações a parte positiva da pandemia as atividades de workshops virtuais são realizadas mensalmente para análise de dados e simulações basicamente você tem reuniões mensais em que você tem a apresentação do andamento dos trabalhos em cada site da colaboração aqui tem uma estatística que não está atualizada que vai até meados de 2019 da da formação de recursos humanos você tem 26 teses na maioria são de mestrados como eu citei e 47 publicações que a maioria são em conferências a conclusão quer dizer o conceito é completamente diferente aqui na verdade tem um conceito principal é você ter atividades experimentais em países da América Latina e que você tenha um intercâmbio do conhecimento adquirido nessas atividades experimentais quer dizer um novo site que começa ele recebe um suporte às vezes inclusive com um pouco de recurso mas não existe recursos para você instalar um site deve ter existido interesse da instituição em participar e a responsabilidade de cada instituição que está participando é manter o experimento e disponibilizar os dados para você ter dados comuns que possam ser analisados de maneira conjunta como eu comentei os membros eles recebem na verdade suporte técnico e teórico para iniciar a atividade experimental o composto de dados permite análise de eventos geomagnéticos de maneira mais ampla do que simplesmente análise locais de variação de fluxo o fato da simulação de você ter um grupo desenvolvendo simulações completas completa essa informação e o lago permite uma integração de laboratórios com atividades experimentais ligadas a raios cósmicos e a radiação não só do país mas da América Latina isso acho que tem uma uma importância no desenvolvimento da região porque a maioria das colaborações são colaborações com os Estados Unidos com a Europa em que você e você tem uma certa dificuldade a não ser quando você chega a nível de doutorado pós-doutorado que você vai fazer um pós-doc numa instituição de ter uma formação de recursos experimentais eu enxergo que a dificuldade do Brasil é você criar uma quantidade de pesquisadores em atividades experimentais mínima para você poder montar um experimento nacional não são questões financeiras e o lago na verdade faz essa colaboração normalmente no início porque você tem um detetor que ele é completo o aluno que vai participar ele participa da simulação ele participa da montagem ele participa da análise de dados então ele tem uma oportunidade de um experimento pequeno muito reduzido com um trigger muito simples não é como os experimentos estão citados mas você tem uma iniciação isso traz esses alunos depois podem participar nos grandes experimentos com uma capacidade muito maior de ter uma participação efetiva nas atividades experimentais era isso muito obrigado muito obrigada Anderson o Leandro eu acho que deve fazer perguntas também por favor ele já respondeu a pergunta eu posso só fazer um comentário você falou que eventualmente algum financiamento como a Renafai não é órgão de financiamento a Renafai organiza financiamento eu acho que tudo cai dentro do apoio no auxílio mas eu acho que a pergunta ele respondeu de cara não precisa ter uma palavra obrigada exato na verdade a solicitação é de reconhecimento muito obrigada então passamos agora muito obrigada a apresentação do João Melo que vai falar sobre o Grand Giant Grid Array for Nutrino Detection João você está aí? estou aqui está me ouvindo? ok tem a palavra obrigado ainda não está em modo apresentação está bom está bom está bom está bom indication CLG o que é o que é o que é eu o que é que é , Agora, porra. Tá, ok. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, eu sou o João Torres de Melo Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vou apresentar o Giant Radio Array for Neutrinal Detection, que é o GRAND, em nome da colaboração GRAND. Aqui, esse trabalho foi feito em colaboração com o Rogério, da Universidade Federal Fluminense, o Bruno e o Rafael, que atualmente está em Madri. Bom, aqui vocês estão vendo uma paisagem de Lenghu, na China, que é um dos lugares onde nós estamos planejando fazer, começando a fazer um experimento protótipo desse observatório. E, nessa apresentação, eu vou discutir o Science Case, que é o argumento científico do projeto, os princípios de detenção, como a antena foi projetada, os mensageiros de ultra-alta energia, esse protótipo, e a participação brasileira e o impacto na colaboração brasileira. Eu queria dizer que o GRAND tem cerca de 40 instituições e cerca de 80 membros atualmente. E o objetivo do nosso projeto é usar o Cosmos como um laboratório para testar a física fundamental usando partículas de ultra-alta energia. Como vários colegas que me precederam aqui, Carola, Vitor e Anderson, já mencionaram, nós estudamos os raios cósmicos de ultra-alta energia, que são partículas com energia acima de um ex-electron volt e que provém de fontes extra-galácticas ainda não identificadas. Nós procuramos essas fontes, fazendo estudos de direção de chegada, tanto diretamente dos raios cósmicos, mas esse estudo tem alguns problemas, porque a composição de massa tem um impacto muito grande, por exemplo, uma partícula que tem um núcleo pesado, muito carregada, e ela vai ser defletida nos raios, nos campos magnéticos. Nós temos pouquíssima energia, como a Carola já... Desculpa, pouquíssima estatística, como a Carola já mencionou. E, então, temos poucos eventos acima de 40 EV, principalmente devido ao efeito GZK. Mas também nós podemos usar outras partículas, por exemplo, os raios gama e os neutrinos, que são feitos pelos raios cósmicos. Eles não têm deflexão magnética e, até agora, eles não foram detetados, os de ultra-alta energia, mas nós sabemos que eles devem existir, o fluxo deles é garantido. Os fótons não chegam até a Terra se eles vierem além de 10 megaparsecs, devido a interações com o fundo de micro-ondas e rádio. Mas o universo é transparente para os neutrinos cosmogênicos, embora o fluxo seja bastante pequeno. Eu vou explicar agora o princípio de operação desse experimento. Aqui, imagina que nós temos um neutrino do Tau, ele interage com essa montanha, produz um Tau. Esse Tau aqui, ele produz um chuveiro de partículas, cuja parte eletromagnética interage com o campo geomagnético da Terra e produz radiação na banda de rádios. Então, essa radiação é detectada pelas antenas que estão aqui. E tem uma característica interessante, que eu vou detalhar um pouquinho depois, que esses chuveiros produzem uma pegada, um rastro no solo de dezenas de quilômetros. e, diferentemente dos chuveiros horizontais, que são características dos experimentos, por exemplo, como o experimento OGE. Então, aqui, o fato dessas pegadas no solo serem de dezenas de quilômetros, elas fazem com que um conjunto esparso de antenas possa ser utilizado. Então, a ideia desse projeto é usar antenas e fazer... Nós vamos primeiro fazer um protótipo, como eu vou discutir mais adiante, depois fazer 20 conjuntos de antenas modulares, que eu estou mostrando aqui, cada um com 10 mil antenas e 10 mil quilômetros quadrados por subconjunto desse. Nós precisamos de regiões montanhosas que tenham um pouco ruído eletromagnético. As antenas são os melhores detetores para esse tipo de projeto, porque elas são baratas, elas são escaláveis e a gente pode produzir em grande escala. Bom, aqui o comentário que eu tinha feito, um chuveiro vertical, aqui é uma simulação de um chuveiro de 5 ex-electron volts, ele tem, aqui você vê, a pegada no solo de centenas de metros, comparada com um chuveiro vertical, com um zênite aqui de 75 graus, que tem dezenas de quilômetros. O nosso science case é bastante rico. Nós temos, por exemplo, nós vamos fazer desde o início, claro, o nosso propósito é detectar neutrinos de altíssimas energias, que nunca foram detectados, mas nós vamos também detectar raios cósmicos carregados e fótons. Na questão dos fótons, como eu também vou discutir mais adiante, nós já vamos ser competitivos com o experimento AG na fase de protótipo. Vou mostrar isso mais à frente. Nós também vamos fazer radioastronomia, procurar por fenômenos na escala de mil segundos, como esse fast radiobursts e giant radio pulses, que nós vamos poder detectar também já na fase de protótipo. E vamos fazer a física de neutrinos, medir seções de choque e o usual da física de neutrinos, além, claro, de fazer toda a parte de raios cósmicos, que hoje é feita pelo Observatório Eugênio. Bom, o nosso objeto básico é essa antena, que é uma antena que foi projetada para ter uma eficiência muito alta no horizonte. Ela vai ser colocada cinco metros acima do solo para reduzir a difração das ondas de rádio que são refletidas no solo. Ela tem um projeto de gravata borboleta, que vocês talvez consigam ver aqui. Ela tem uma resposta constante em ângulo azimital e em frequência. Ela trabalha entre 50 e 200 MHz e ela já foi testada com sucesso no campo. Há uma corrida entre os experimentos de astropartículas para detetar os neutrinos de altíssimas energias. Esses neutrinos têm basicamente duas populações. A primeira são os neutrinos cosmogênicos, ou seja, os neutrinos que são produzidos quando os raios cósmicos se deslocam das suas fontes até a Terra. E esses neutrinos, o fluxo deles tem que existir, porque nós detectamos os raios cósmicos, e se a física que nós conhecemos é minimamente correta, a física dos aceleradores também tem que se aplicar no deslocamento dos raios cósmicos. Então, os neutrinos têm que aparecer, neutrinos e fótons de altíssimas energias. O fluxo deles é difícil de ser calculado, porque ele depende de várias questões, muitos parâmetros que não são muito bem determinados. Mas existem predições, e aqui eu mostro essa predição, essa predição aqui, que é a predição do fluxo desses neutrinos cosmogênicos, essa predição foi realizada pelos meus colegas Rogério, Bruno e Rafael, mais uma colega de Paris. E esse é o resultado teórico mais importante para o nosso experimento, porque essas são as predições. E aqui vocês veem que o grande, um daqueles subarrays com três anos, ele já é competitivo com os experimentos atuais. E em três anos, o experimento como um todo, ele vai estar certamente detectando o neutrino se o fluxo for o que nós chamamos de fluxo otimista ou em dez anos estar chegando próximo do fluxo pessimista. Então, ele é o experimento que nesse momento tem maior chance de detectar esses neutrinos de altíssimas energias. Mas tem outro tipo de neutrino também, que são os neutrinos que vêm de fontes. Esses neutrinos podem ser produzidos por vários tipos de fontes. E aqui nós também mostramos uma simulação que também foi feita pelos meus colegas, que tem várias populações, como nucleativos de galáxias, pulsares, explosões de raios gama, etc. E aqui estão as predições teóricas e aqui a acessibilidade do grande. Então, é muito possível que nós, em três anos, com o experimento funcionando na sua planitude, consigamos detectar e começar a fazer astronomia de neutrinos. Existem muitos modelos de física nova que envolvem neutrinos, decaimento de neutrinos, violação de Lorentz, uma série de modelos, mas, do ponto de vista experimental, o que é importante é que eles tenham observáveis, e que eles predizem que observáveis vão ser importantes. Então, os observáveis são a forma do espectro, com a mudança da inclinação do espectro. Isso nós vamos poder fazer bem, por causa da nossa grande estatística. A distribuição angular no céu, isso nós vamos fazer muito bem também, porque nossa resolução angular é muito menor que um grau. e nós podemos fazer composição de sabores, que vamos nos beneficiar da grande estatística de neutrinos de tal e poder fazer análise cruzada com outros experimentos. Como eu já falei dos fótons, esses fótons são... nós garantimos que eles existem, aqui são os limites existentes, do OG e de outros experimentos. E aqui é a nossa predição em três anos de experimento. Então, nós estamos dentro dos fluxos preditos também pelos teóricos. Finalmente, nós temos os raios cósmicos, que são os nossos, digamos assim, o nosso arroz com feijão. Vamos ter uma estatística muito alta e vamos poder fazer várias medidas, como, por exemplo, a forma precisa do espectro do espectro no corte de GZK. Nós vamos poder fazer composição de massa, que é uma medida fundamental para entender a transição galáctica e extragaláctica. Nós vamos poder mapear muito bem a direção de chegada desses objetos, porque nós vamos ter uma cobertura total do céu e, finalmente, vamos poder calcular a física de partículas, poder também fazer a física de partículas, medir a sessão de choque proton-ar, que nós vamos ter uma estatística que nós antecipamos que podemos chegar nessa sessão de choque medindo nessas energias, coisa que nunca foi feita. E, finalmente, nós temos os multi-messengers. Quando o grande chegar nos seus estágios finais, nós vamos ter um experimento que está pronto para detectar neutrinos, raios cósmicos, fótons, e, junto com outros experimentos de ondas gravitacionais, fazer medidas de multi-messageiros. Por exemplo, vamos poder medir neutrinos de fontes transientes, junto com observações eletromagnéticas, e uma série de medidas desse tipo. Então, devido à sua grande sensibilidade para neutrinos, o grande será um experimento crucial para dar o disparo, o trigger das observações, e também vai poder trabalhar no segmento das observações depois de um... procurando neutrinos ou coisa desse tipo naquela direção, do evento, por exemplo, de ondas gravitacionais ou coisas assim. Aqui, nós temos uma projeção de como o experimento vai, idealmente, seria efetuado. Nós estamos nessa fase aqui do grande proto-300, que é um conjunto de antenas, de 300 antenas que está sendo construída lá na China. Ele foi totalmente pago pela China, essa primeira parte. E a nossa ideia básica é fazer a detecção de raios cósmicos de forma autônoma, ou seja, sem outro detetor que não seja raio cósmico para dar o trigger. Mas, então, esse é o nosso objetivo fundamental. E, claro, fazer física entre 10 elevado a 16 e 10 elevado a 18 elétron-volts. Tem muita coisa para ser feita nesse intervalo. E, em seguida... Desculpe. Sim? Alô, desculpe. Cinco minutos, tá bom? Tá ok. Obrigada. E, em seguida, nós vamos ter um dos subarrays de 10 mil antenas lá por 2025 para frente e, no final, esse experimento de 200 mil antenas espalhadas em 20 subarrays pelo globo. Então, esse experimento a gente imagina que estará na ordem entre 150 e 300 milhões de euros. Todos os componentes. Esse experimento grande Proto 300, ele vai ser um experimento de 300 antenas, já falei, ele está sendo construído na China, e a ideia é validar a técnica do grande como um array que possa trabalhar sozinho, sem outros detetores. e nós vamos procurar detetar raios cósmicos inclinados entre 30 PEV e 1 hexa-elétron volts. E, como já mencionei, também vai ter um potencial para fazer física de radioastronomia, medindo vários fenômenos interessantes. claro que nós temos desafios técnicos bem sérios, por exemplo, nenhum experimento fez um trigger autônomo só com rádio, isso vai ser a nossa maior questão. Nós vamos ter que reconstruir os parâmetros primários do chuveiro, sabemos fazer isso muito bem, o OG sabe fazer isso muito bem para raios raios cósmicos relativamente verticais, mas para esse tipo de chuveiro muito inclinado ainda não é claro quão bem a gente vai conseguir fazer isso. E a gente vai desenvolver métodos convencionais e métodos de aprendizado de máquina e, claro, para isso tudo, vamos testar tudo isso nesse protótipo. claro que depois vamos ter que discutir essa questão de como instalar 200 mil antenas, claro que tem que ser uma abordagem industrial e não pode ser alguma coisa feita de forma caseira. O grande foi precursor de fazer antes do experimento um estudo do impacto no meio ambiente, isso foi inclusive publicado recentemente, saiu até um comentário na Nature sobre isso, que nós então estimamos qual vai ser o nosso impacto em termos de carbono e também que estratégias nós vamos utilizar para diminuir esse impacto. e aqui eu falo rapidamente da participação brasileira, já mencionei que o argumento científico foi feito, esse é o artigo principal do nosso argumento científico, foi feito por colegas aqui do nosso grupo e o Bruno é o líder do grupo de análise e responsável pela reconstrução da energia, eu sou membro do Collaboration Board, o Rafael é um teórico que é muito importante na parte de interpretação dos dados, ele é responsável pelo CR Propra, é um dos desenvolvedores do CR Propra, que é um código extremamente utilizado por várias colaborações no mundo todo. O Rogério está trabalhando no OG para calibrar as antenas usando a emissão galáctica e ele pretende continuar esse trabalho no grande. A Beatriz, que é uma aluna de mestrado, está usando técnicas de machine learning para reconstruir a informação física do chuveiro e na UFRJ nós temos uma colaboração com colegas da COP que são especializados em técnicas de processamento de sinais para tentar melhorar a razão sinal ruído nas medidas de rádio que é uma questão fundamental para nós. Assim, eu sumarizo nessa apresentação eu mostrei as características principais do grande que vai ser o maior observatório planejado que esperamos que ele seja o maior observatório de raios cósmicos que vai ter muita estatística com a cobertura total do céu um projeto modular e um argumento científico extremamente rico. Nós vamos testar a física fundamental usando raios cósmicos neutrinos cosmogênicos neutrinos de fontes raios gama e fazer a física de multimensageiros e o estamos construindo esse protótipo na China ele vai começar as operações rapidamente. Muito obrigado. Obrigada, João, pela sua apresentação. O Leandro está com a mão levantada acredito que ele vai querer saber mais sobre o tipo de apoio. Vamos lá, Leandro. A primeira pergunta era essa. Qual é o tipo de apoio que vocês estão pedindo para a Renafai? Por enquanto nós queremos só o reconhecimento do experimento como um experimento reconhecido pela Renafai. Esse é o nosso pedido desta vez. Tá. Então, e depois de outra coisa eu ia pedir para você fazer o upload da sua apresentação. Você botou um documento? lá, mas acho que a apresentação é mais rica. Certo. Tá bom. Tá bom. Aproveito para dizer também, o que você falou em apresentação, a Irina acho que não tinha subido a dela, não, era só o documento que estava lá. Então, eu vou checar de novo, mas talvez precise... isso já subiu. Ah, legal. Obrigada, Edina. Obrigada. Mais alguma pergunta? Leandro? Eu queria ter uma curiosidade só. João, como é que está o deployment? Porque naquela do seu cronograma já devia ter umas 30 antenas, algo assim? É, então a resposta é que está bastante lento, né? Nós tivemos problemas aí usuais, a pandemia, a China, inclusive, é um lugar não muito simples, né? de trabalhar. Pois é, é isso que eu tinha. A questão da pandemia lá, eles são muito riscos, nós não podemos ir para lá agora, ok? Então, está, estamos, o cronograma certamente está defasado. E, mas, nós estamos aproveitando também para fazer outras coisas que eu nem mencionei aqui, nós estamos, provavelmente, vamos colocar algumas antenas junto com, no site do Observatório OG, estamos negociando para fazer medidas junto com o resto do Observatório, para testar também as nossas antenas no outro ambiente. Mas, isso eu nem mencionei. A outra pergunta era, a outra pergunta que eu tinha, a última, seria, no envolvimento direto com as antenas, qual é o envolvimento do grupo brasileiro direto com as antenas? na parte de hardware, nós não fizemos nada, não fizemos nada. Nós fizemos muita coisa na parte de sinal, de processamento de sinal, inclusive, tivemos dois artigos na última ICRC sobre o processamento de sinais dessas antenas, junto com colegas da COP, fizemos, e a parte de física, tudo aquilo que eu mencionei, de estudos fenomenológicos, reconstrução, essa parte do software. O Bruno é o coordenador da análise, então, nós temos uma presença forte nessa parte de software. A hardware, por enquanto, nós não temos. Está ótimo. Está muito bom. Obrigado, João. Anderson, você queria fazer uma pergunta, por favor? João, muito legal a sua apresentação. Essa técnica de rádio já está há um tempo e acho que está cada vez mais tornando-se real. Eu fiquei com a dúvida, na verdade, o preço do detetor vai caindo, vai chegar a 500 euros por cada antena, e os dados? A minha pergunta é os dados. A quantidade de dados vai ser administrável? Qual é o tamanho? porque quando você tem 30 detetores, 1.600 como o OG, mas quando você tem 200 mil, você está indo na direção dos aceleradores. Como é que... Então, a resposta correta para isso é que nós vamos testar esse conceito no grande Proto 300, que nós estamos construindo lá na China. E a ideia é que toda a parte de data acquisition e tal seja testada lá. Agora, nós não vamos operar 200 mil antenas ao mesmo tempo. Nós vamos operar em um projeto que são subarrays de 10 mil antenas. Tudo bem, se você disser que 10 mil antenas já é bastante coisa, eu concordo com você, mas essa parte de comunicação entre os detetores, eu não sou expert, mas me parece que é algo muito bem resolvido. Me parece que é algo bem resolvido, não é um problema que as pessoas costumam citar. É legal. O 5G deve entrar nessa brincadeira aí, não é? O 6G. É isso aí. Ok, João, muito obrigada pela apresentação. Obrigado a vocês. e podemos ir em frente. Então, a próxima apresentação, deixa eu pegar o título aqui, eu tinha que me atrapalhar um pouquinho aqui. Sim. Será do Ulisses Barris de Almeida sobre The Southern Wired Field Gamma Ray Observatory, SWGO. Por favor, Ulisses, está por aí? Olá, Sandra. Olá a todos. Você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Vamos testar a apresentação aí? Vou compartilhar a tela. Eu acho que é isso daqui. Vocês veem já em modo tela cheia? Ainda não. Vamos esperar. Agora sim. Sim. Agora sim. Obrigada. Perfeito. Posso começar? Sim, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu, na verdade, estou na Europa, então aqui já é boa noite, mas boa tarde para a maioria de vocês, pelo menos. Eu vou falar aqui sobre o Salfern White Field Gamma Ray Observatory, o SWGO. Já fiz uma apresentação sobre esse experimento na reunião passada da RENAFAI e estou reapresentando com algumas atualizações no contexto de pedir o reconhecimento desse experimento pela RENAFAI. Então, esse é o pedido que a gente está fazendo aqui nesse momento. O SWGO se insere muito no contexto um pouco do que o Vitor falava. Quer dizer, a astronomia vai passar por uma revolução com grandes observatórios sendo instalados para as diversas bandas e observatórios revolucionários do ponto de vista da capacidade de observação e também do volume de aquisição de dados que vai ser feito em cada uma das bandas do espectro. O Vitor falou muito bem do CTA, falou bastante em detalhes do CTA, e o SWGO se insere nesse contexto das mais altas energias do espectro antromagnético. É um experimento essencialmente de astronomia de raios gama nessa interface da física das astropartículas. A astronomia de raios gama feita da Terra pode ser feita com duas técnicas. Então, basicamente, a gente pode observar a luz Cherenkov produzida pelas partículas dos chuveiros secundários como o Vitor ilustrou, que é o caso do CTA. E aí, o que se faz é que você coleta a luz Cherenkov nesses grandes espelhos e reflete ela num array de fotomultiplicadoras, a câmera formada por alguns milhares de fotomultiplicadoras, que formam uma imagem desse chuveiro, de todo o desenvolvimento longitudinal do chuveiro, e com isso você consegue reconstruir as propriedades do raio gama que chegou no topo da atmosfera. Uma outra técnica é você observar diretamente as partículas secundárias do chuveiro, como, por exemplo, faz o OG na questão dos raios cósmicos. Para isso, devido à energia desses chuveiros, que é da ordem de tereletronvolts até peteletronvolts, esses detetores têm que ser colocados em muito grande altitude, em torno de 4, 5 mil metros de altitude, onde, então, você ainda consegue pegar bastante do desenvolvimento dos chuveiros, quer dizer, fazer um sampling da frente das partículas, da frente do chuveiro, das partículas secundárias na frente do chuveiro. E, a partir da observação da energia depositada nesses tanques, consegue-se fazer uma calorimetria bastante boa e, se o sampling, se o fio factor desse detetor for bom o suficiente, você consegue reconstruir muito bem também a frente do chuveiro e, com isso, reconstruir a direção de chegada e fazer astronomia nessa faixa de energias um pouco mais alta. Essas duas técnicas são complementares e, por isso, a comunidade busca levar elas em paralelo. Enquanto que a técnica do Cherenkov atmosférico é muito precisa, porque, basicamente, a atmosfera funciona como um excelente calorímetro e a gente consegue acompanhar todos os movimentos longitudinal do chuveiro, ela é uma técnica de apontamento. Então, o campo de visão num dado instante que você tem do céu é bastante limitado e, como a luz Cherenkov é uma luz fraca, mesmo na pequena janela de integração de nanosegundos, ela pode ser feita somente em noites escuras, quer dizer, à noite e em noites com ausência de lua, principalmente. Então, o duty cycle desse observatório é mais ou menos 15% do tempo total do ano, isso dá alguma coisa com 1.500 horas de observação no ano. Enquanto que esse detetor é um pouco menos preciso, a área coletora, menos que você passe um detetor muito grande, é um pouco menor, porém, a precisão tem melhorado bastante, mas a vantagem é que ele funciona dia e noite e tem uma visão da ordem de estéreo radiano, de campo de visão, o que permite fazer um monitoramento e uma constante varredura do céu nas mais altas energias em raios gama. Além disso, o fato de que a gente consegue acumular uma longa exposição permite também uma excelente separação do background. Eu vou falar um pouquinho o exemplo de sucesso agora do laço, daqui a pouco. O contexto dos observatórios a gama atualmente é esse que vocês veem nesse mapa, então, basicamente, vocês têm esses observatórios de terceira geração que a gente fala, Cherenkov, Veritas, Magic e HESS, espalhados em ambos os hemisférios e em três continências diferentes. O Halk foi um experimento que levou adiante a herança do experimento anterior, o milagro, americano, e basicamente trouxe um pouco a astronomia Cherenkov feita com esses detetores, esses sampling arrays a uma técnica bastante evoluída. E, recentemente, foi inaugurado o laço na China, que é um grande observatório que está dando resultados muito importantes, principalmente na faixa dos PEVs. Porém, não existe nenhum observatório de detecção de grande campo de visão para observação de raios gama, que se baseia na detecção da frente do chuveiro, nas partículas secundárias da frente do chuveiro, no hemisfério sul. Então, existe um nicho observacional óbvio em instalar um observatório como esse no hemisfério sul. Ele tem que ser necessariamente instalado na América Latina por questões de altitude. Só os Andes do hemisfério sul têm altiplanos da ordem de 5 mil metros de altura que permitem isso e é basicamente um conceito no qual a comunidade internacional convergiu como o próximo passo. Bom, os telescópios que precederam o CTA, como o Vitor mencionou anteriormente, eles mostraram que o céu é cheio de tevatrons, cheio de aceleradores de partículas das ordens de teves, dezenas de teves ou até centenas de teves. Mas é claro que a pergunta sobre a existência dos tevatrons é uma pergunta fundamental para entender o espectro de raios cósmicos galácticos e é uma coisa que a gente busca, mas, porém, não pode ser feito com os telescópios Cherenkov por limitações observacionais. Isso teria que ser feito com uma técnica como a do SWGO ou do LASSO. De fato, o LASSO que acabou de ser instalado começou a observar, obter resultados muito interessantes. essa, na verdade, aqui é uma foto do milagro, desculpa, do ROC. Vocês podem ver aqui, o ROC tem basicamente 10 mil metros quadrados de área coletora em 70 tanques, bastante grandes, espalhados de maneira bem concentrada aqui nessa região. Isso fica a mais ou menos 4.100 metros de altitude no México. E esse é o mapa do céu que o ROC fez depois de aproximadamente 500 dias de observação. Então, vocês veem aqui que existem algumas fontes extragalácticas, mas a dominância são de fontes galácticas e a missão difusa galáctica. Vocês veem aqui, por exemplo, o campo de visão complementar entre o ROC, que está no hemisfério norte e consegue ver uma parte do plano galáctico apenas, e o resto que está no hemisfério sul e, portanto, tem acesso à maior parte do plano galáctico, inclusive na direção do centro galáctico, mostrando a importância de se observar, de se ter um observatório como o ROC, ou um observatório de Walter Cherenkov no hemisfério sul. Agora, vocês veem aqui uma foto do laço, uma foto um pouco antiga do laço quando ele ainda estava em construção. Então, vocês veem o detetor central, que basicamente é uma piscina de água lá milagro, porém com 80 mil metros quadrados de área e depois um array híbrido com uma componente eletromagnética de superfície e uma componente enterrada de Walter Cherenkov detectors para detectar muons espalhados por um quilômetro quadrado de área. Na verdade, essa parte externa já obteve resultados de grande sucesso, é a parte responsável pela observação nas mais altas energias acima de 100 teves ou muitas dezenas de teves e o sucesso dessa área, primeiro, é a grande área coletora, o sucesso dessa parte do array, primeiro de tudo, é a grande área coletora de um quilômetro quadrado e depois o fato de que eles têm uma precisão na separação gama-adron da ordem de 10 a menos 5, ou seja, eles conseguem suprimir para cada 10 a 5 raios cósmicos que chegam, apenas um sobrevive à separação gama-adron, eles são um detetor que na faixa acima dos 100 teves operam basicamente background-free, então eles podem simplesmente acumular fótons a cada trânsito do céu sobre o observatório, essa separação gama-adron é fundamental e é a razão do grande sucesso do laço. Com isso, apenas com metade desse array e depois de um ano ou menos de funcionamento, eles detectaram já 12 fontes galácticas com energias de até 1.4 peta-eletron-volts, a mais nota de todas é a Crab Nebula, da onde vem essa energia mais alta, é um pevatron de elétrons e a precisão com que eles conseguiram medir esse espectro é bastante impressionante e isso serve, quer dizer, o primeiro grande resultado do laço que surgiu logo ainda durante o deployment do detetor e mostra o potencial que existe para o estudo das fontes da origem dos raios cósmicos galácticos em experimentos desse tipo. Basicamente, o objetivo do SWGO é reproduzir e talvez melhorar em algumas coisas, vou falar um pouquinho sobre isso, aquilo que o laço está fazendo no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul, onde a gente tem acesso à maior parte do plano galáctico, basicamente dois terços do plano galáctico versus um terço do que se consegue ver no Hemisfério Norte e, crucialmente, o Centro Galáctico, onde tem coisas interessantes como as Fermi Bubbles, que é esse repositório de raios cósmicos remanescentes de uma atividade do núcleo da nossa galáxia, toda a atividade galáctica de fontes, aceleradoras de raios cósmicos aqui, também o halo galáctico é uma região preferencial para se fazer a busca por matéria escura, que é também beneficiada pelo grande campo de visão que o SWGO vai ter, portanto, tem uma miria de casos científicos que podem ser citados e justificam a construção de um observatório como esse no Hemisfério Sul. Na semana que vem eu vou estar na Alemanha discutindo entre nós do SWGO e o Spokesperson do Lasso, inclusive uma colaboração nesse experimento, porque os chineses também estão interessados em operar coisas no Hemisfério Sul nessa direção. Uma outra coisa interessante que a gente pretende fazer e pretende fazer com, isso seria pioneiro para esses experimentos de grande campo de visão, é puxar o threshold de energia para as mais baixas energias. O HAWC, que é o experimento que atualmente tem o menor threshold de energia, consegue observar até 500 jeves. Isso, para fontes extragaláticas, por causa da absorção da luz extragalática de fundo, não é ideal e a sensatividade já é bastante degradada nessas energias para o HAWC. Então, a astrofísica extragalática, que é onde está a maior parte das fontes transientes, GRBs, FRBs, AGNs, etc., é uma área que ainda não é feita com esse tipo de tecnologia. Mas ao tentar puxar o threshold de energia para baixo até uma ordem de 100 jeves, a gente consegue fazer um overlap com os satélites de monitoramento de raios gamma, por exemplo, na mesma faixa de energias, com uma área coletora muito maior e conseguiria transformar esse experimento num verdadeiro monitor do céu transiente, seguindo, por exemplo, em tempo real, alertas de multi-messenger, como ondas gravitacionais, neutrinos e também observação de GRBs, não como follow-up, mas no momento que eles acontecem, portanto, vendo a emissão prompt dos GRBs, que é o que a gente tenta mostrar um pouco aqui o potencial para isso nesse estudo de simulação. Além da observação de coincidência de eventos, por exemplo, de transientes gamma com eventos de neutrinos do Ice Cube, da ordem de PEVs e TEVs, também ter um mapa do céu completo em conjunto com o laço do hemisfério norte vai permitir fazer um estudo muito mais interessante sobre as cross-correlações entre os mapas de altas energias do céu em ondas eletromagnéticas e os mapas de neutrinos procurando entender a origem das fontes persistentes de neutrinos também. É uma outra coisa que a gente pretende fazer com esse experimento. Bom, um pouco sobre a colaboração SWGO. Eu sou um dos spokespersons da colaboração junto com Jim Hinton na Alemanha e a Petra Huntemeyer, que é a atual spokesperson do Halk nos Estados Unidos. A colaboração, porém, já é bastante grande. Nós somos 12 países com 47 institutos. Tudo somado, nós somos basicamente 200 cientistas no momento. Vocês podem ver aqui os países que são membros efetivos e, em amarelo, os países que têm cientistas associados ao experimento. A colaboração foi formada em 2019. Nós estamos aí a meio caminho numa previsão inicial de quatro anos de RD, mas, claro, sempre um pouco afetada pela questão da pandemia que dificulta a mobilidade e trabalhos em conjunto. O time brasileiro, não posso deixar de lembrar, sempre com bastante emoção do Shellax, que foi uma das cabeças por trás, uma das pessoas que mais desejou esse tipo de experimento. A gente começou lá em 2015 com um experimento chamado Lattes, na colaboração com os portugueses e com os italianos. Depois, outros grupos, principalmente no Max Planck, na Alemanha e o pessoal do Halk, se deram conta da importância de instalar um experimento como esse também no Hemisfério Sul. e o que aconteceu é que o Brasil, Portugal, Itália, se uniu com esse grupo americano e alemão, ao qual depois se juntaram outras pessoas, outros países, para formar a colaboração SWGO. Então, desde o início, o Brasil sempre teve uma posição de bastante proeminência. Nós somos um dos países líderes no experimento, porque o originamos. Então, eu sou o vice-spokesperson da colaboração, o Ronald era o membro do Steering Committee, o representante brasileiro, agora foi substituído pelo Arthur Moraes, também do CBPF, que era, até então, o coordenador da busca dos sítios, junto com outro americano. A Carola, recentemente, entrou como membro do Advisory Group, que é um grupo de pesquisadores sêniors e experientes que ajuda a direcionar o RD do SWGO. E o Luiz Mendes, também do CBPF, é responsável por vários tasks de level 2 dentro da colaboração, principalmente no sítio e no detetor, no grupo de trabalho do detetor. Existem três instituições que são membros... São polícias. Sim. Cinco minutos, tá? Ah, tá bom. Três instituições são membros completos do full members, do SWGO, o CBPF, São Carlos e o IFE no Rio de Janeiro, mas tem membros disparados por outros cinco institutos. Nós somos mais ou menos 15, 20 pessoas no total e temos um pequeno financiamento para a R&D aprovado já pela Faperge esse ano no CBPF. Então, basicamente, essa é a cara que o SWGO vai ter, vão ser tanques de água, os detalhes desse design estão todos por definir, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que vai ter um core muito compacto para conseguir puxar o threshold para as baixas energias e depois uma área muito extensa, tanto quanto possível pelo sítio e pelos fundos disponíveis, mas o nosso objetivo é chegar ao quilômetro quadrado pelo menos, portanto, fazendo como o laço, alguma coisa da escala do laço ou mais e um pouco mais espaço porque aqui a gente vai observar as mais altas energias, então não precisa de um fuel factor tão grande. A gente está testando várias tecnologias, as principais delas, obviamente, são os tanques, mas também a possibilidade de fazer deployment do detector num lago natural e o Peru é cheio desses lagos de grande extensão em altitudes próximas a 5 mil metros de altura e o importante disso é que, bom, a gente precisa de alguma coisa como 10 a 5 metros cúbicos de água, o que é um desafio em qualquer parte de alta altitude dos Andes e estando num lago natural, o acesso à água fica muito facilitado e também talvez os custos de montagem do detector, apesar que é uma grande incógnita como seria operar por um longo tempo esse detector dessa forma, nunca foi feito num lago, a durabilidade, o custo de manutenção, etc, etc, isso tudo tem sido estudado no nosso R&D. Esses são os sítios que a gente está investigando no momento, são oito sítios espalhados desde o Peru até Chile, Argentina e Chacautaia na Bolívia, na verdade um platô logo abaixo de Chacautaia, não um monte de Chacautaia onde tem os experimentos históricos, aqui vocês têm uma foto dos sítios, o tipo de região que a gente está procurando, esse é a Laguna Chacautaia, a quase 5 mil metros de altura no Peru, e bom, a gente vai começar os estudos do sítio para valer, por assim dizer, esse ano, uma vez aliviada as restrições da pandemia, a gente vai poder começar a visitar os sítios, isso vai ser muito importante para o andamento do experimento, eu vou passar bastante rápido por aqui, a gente está estudando uma série de possíveis configurações de diferentes tamanhos, essa é o que a gente chamava de baseline configuration, quer dizer, o mínimo que a gente deseja por SWGO, uma região core de 80 mil metros quadrados, com um fio factor de 80%, então bastante denso, e depois uma região de pelo menos 200 mil metros quadrados, com um fio factor bastante menor, para fazer a extensão para as altas energias, mas a colaboração se moveu bastante, principalmente depois dos resultados do laço, além disso, em direção ao quilômetro quadrado, então o que a gente almeja hoje é o quilômetro quadrado. De todo modo, existem várias configurações de tanques, esse, por exemplo, é um que nós estamos trabalhando em colaboração com os portugueses do LIPE de Lisboa, é um que usa múltiplas fotomultiplicadoras ou múltiplos fotossensores, para falar de maneira mais genérica, para usar a simetria da luz direta das partículas que penetrarem o tanque para fazer separação gamada, é importante identificar os moons a partir da luz direta e aí poder usar um tanque menor com menos água e economizar no volume de água necessário para o observatório e com isso baratear o custo. Então tem várias frentes de R&D que a gente está estudando, não vou ter tempo de entrar a tudo isso, mas basicamente os nossos desafios tecnológicos são atingir uma separação gamada como aquela do laço, porém sem precisar enterrar os detetores na terra, a gente quer fazer tudo com detetores de superfície, isso significaria um barateamento significativo, muito significativo com relação aos custos do laço e atingir pelo menos uma sensibilidade de 10 a menos 4 nessa discriminação. Ter um detetor que seja praticamente maintenance free, porque vai ter uma área de quilômetro quadrado, altíssima altitude, com 6 mil unidades de deteção, eu já falei que isso representa um desafio, porque são 10 a 5 metros cúbricos de água em alta altitude, a gente também quer chegar nas baixas energias, algo que nunca foi feito, então tem um R&D todo novo aqui sobre isso, o laço também está tentando chegar lá, mas tem se mostrado uma tarefa não trivial, e depois soluções de eletrônica para lidar com o número de canais que pode ir de 10 a 20 mil. As atividades no CBPF, que é do R&D no Brasil, são basicamente concentradas no CBPF, a gente está fazendo simulações para esse detetor de escala de PEVs, multi quilômetro quadrado de área, usando essa separação baseada em machine learning para a gama radon separation, estamos desenvolvendo um novo design de tanques, como eu descrevi agora há pouco, também fazendo R&D em fotossensores e eletrônica, e nós temos parcerias importantes com grupos do exterior, principalmente o LIP de Portugal e a Universidade de Padova, em claro, de toda a colaboração, mas esses grupos estão trabalhando muito perto com a gente. só algumas fotos das nossas atividades de R&D e só para mostrar para vocês, eu termino aqui que eu acho que eu já esgotei os meus 5 minutos extras, essa é a curva de sensitividade do HOP, depois de 500 dias de integração, aquele mapa do céu que eu mostrei para vocês, essa é a sensitividade do CTA depois de 50 horas de observação, o Vitor já mostrou isso para vocês, e essa curva preta aqui é do laço, veja que o laço opera basicamente como dois detetores superpostos, aqueles tanques, aquela piscina de água central, que é a parte de baixa energia e depois o detetor externo que vem aqui até os PEVs, alguns PEVs de energia. Isso é a curva de sensitividade do laço para um ano de integração. O mínimo que a gente, quer dizer, o que seria trivial fazer com SWGO é essa curva vermelha, então já representa uma melhora com relação ao ROC e muito parecido com o laço nas baixas energias, mas o que a gente deseja é na verdade melhorar muito a sensitividade de baixa de energias com R&D, aqui a gente consegue melhorar já com as nossas tecnologias propostas a background rejection, essa parte intermediária com relação às piscinas de água do laço, por exemplo, e aí tem uma melhora significativa na faixa dos dezenas de TEVs e depois essa expansão para os PEVatrons, para a faixa dos PEVs depende do tamanho do Array, é simplesmente uma função do tamanho do Array e claro, o tamanho do Array dado que a gente consiga manter o nível de separação da madron que o laço faz que é o nosso objetivo. Então, essa faixa amarela é a nossa faixa de R&D, por assim dizer, onde a gente está explorando o que pode ser feito e os custos associados. De todo modo, a coisa interessante aqui é só ressaltar que acima de algumas dezenas de TEVs esse tipo de experimento tem uma sensitividade maior que o CTA e portanto é o dominante para estudo de raios gamma nessa parte do espectro acima de algumas dezenas de TEVs e trabalharia em grande sinergia com o CTA. Então, vou parar por aqui que eu já esgotei meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Ulisses, pela apresentação para nos informar mais sobre o estado de O. perguntas. Leandro. Oi, Ulisses. Rápido, já está tarde, não é? Vem cá, vocês estão pedindo um reconhecimento da Renafai, e agora faz um comentário rápido como é que integra com o CTA, porque são próximos. Sim, sim. Basicamente, como eu disse no começo, são duas técnicas complementares pelas características de tempo de observação, faixa de energia de operação e campo de visão. O CTA é um instrumento de apontamento. Ele é capaz de fazer observações de grande precisão, de fontes específicas para as quais ele aponta e integra durante um certo número de horas. Em geral, se usa a escala de 50 horas de integração para dar a referência de sensitividade. E o CTA tem uma faixa de operações que vai das poucas dezenas de jeves até umas centenas de teves, algumas centenas de teves, porém com uma sensitividade que se degrada nas altas energias como você vê aqui. Para acessar a energia de peves, ou seja, ir lá investigar a origem do joelho do espectro dos raios cósmicos, dos raios cósmicos mais energéticos da galáxia, um observatório como o CTA não é eficaz. Não é eficaz porque o número de horas que você precisaria apontar para uma fonte como essa é impossível. Já os observatórios que fazem o sampling da frente do chuveiro com a técnica de Walter Cherenkov, eles estão observando a todo momento o céu. Então, eles fazem um mapa completo do céu, principalmente nessas altas energias onde eles têm uma sensitividade tendencialmente melhor. Além disso, quando você pensa no cenário da astrofísica multimensageiro, a melhor conexão do ponto de vista eletromagnético para a astrofísica de multimensageiro são os raios gama, porque conectam diretamente com os processos adrônicos que geram os neutrinos e com os processos de altas energias que estão por trás da produção de ondas gravitacionais. Porém, o problema dos observatórios de apontamento como o CTA é que você precisa receber um alerta e sempre com um certo atraso você vai fazer a varredura da região de erro aonde o evento multimensageiro, da onde se origina o evento multimensageiro. Enquanto que esses observatórios de raios gama mais amplos, eles observam o céu a todo instante, portanto, se tem um flare observável ou algum evento extremo em coincidência com o evento multimensageiro, ele é imediatamente visto. E aí o próprio SWGO pode servir como trigger para instrumentos como o CTA que depois fazem observações mais precisas da morfologia, da astrofísica da fonte, digamos assim. Então, quer dizer, são instrumentos complementares e, em particular, o SWGO ou o laço, quer dizer, eles puxam a faixa de energia para a região dos PEVs que é inacessível a esses instrumentos de apontamento como o CTA. Não sei se ficou clara a relação. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, Leandro? Não, para mim está bom. Obrigado, Luiz. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para o Ulisses? Aliás, todas as apresentações foram muito interessantes hoje. Não mais? Se não, eu gostaria de agradecer a todos os speakers do dia, da tarde, em parte do lado. Só uma coisa, Ulisses. Pois não. Faz upload. Ah, sim, sim, eu faço. É que eu estava terminando os slides. Eu já cobrei. Eu já cobrei pelo chat também. Coitado, deve estar se sentindo impressionado aqui. Mas eu expliquei, é só para não esquecer mesmo. Tá bom? Gente, então, olha, muito obrigada. Muito boas apresentações, discussão, arquitais. Então, amanhã a gente retoma às nove da manhã. Tá bom? Temos umas apresentações. Vocês, eu acredito que eu... Bom, todo mundo tem o programa em mãos, eu ia até compartilhar a tela, mas eu não acho que seja necessário. Todo mundo cansado. Então, até amanhã. Muito obrigada a todos os speakers e participantes. Tchau, gente. tchau. Tchau.